na área da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Oficio do Sr. Wagner Vilas Boas de Souza, secretário do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 10.722 de 2022. Oficio da Sra. Eugêniana Guimarães Faria, da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 11.042 de 2022 e 11.134 de 2022. Oficio do Sr. Gustavo Fonseca Nogueira, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 11.195 de 2022. Oficio do Sr. Otávio Martins Maia, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.196 de 2022. Oficio do Sr. Igor Mascarenha Zeto, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 11.196 de 2022. Oficio do Sr. Silvestre Dias, da Secretaria de Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 11.199 de 2022. Oficio do Sr. Rogério César de Matos Avelar, prefeito de Lagoa Santa, prestando informações relativas ao requerimento 11.255 de 2022. A presidência considera sem efeito a aprovação do requerimento 12.590 de 2022, ocorrida na reunião do dia 4 de julho de 2022, por se tratar de requerimento apresentado na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a gestão do Plug Minas e as instalações do espaço, com a presença da titular da Superintendência Regional de Ensino, Metropolitana B, e a diretora do Plug Minas. Convido para tomar assento aqui à mesa dos nossos trabalhos. a Superintendente Regional de Ensino da Metropolitana A, da Secretaria de Estado da Educação, Rosa Maria da Silva Reis. Bom dia, Rosa. Denise Roberta de Assis, diretora-geral do Campus Plug Minas, Secretaria de Estado da Educação. Bom dia, Denise. Júlia Rodrigues Câncio, professora do curso de dança. Juliana Rodrigues Câncio, professora do curso de dança. Juliana Rodrigues Câncio, professora do curso de dança. de educação física, está conosco remotamente. Já está aqui na nossa sala remota. Júlia Alves de Amorim Soares, aluna do curso técnico de artes visuais do CICAUTE, também está conosco virtualmente na nossa sala remota. Poliane de Freitas Trancoso, aluna do curso de teatro do CICAUTE. Bem-vinda também. Bom dia. Amanda Alves Ribeiro, aluna do curso de dança, que está conosco também virtualmente. Conosco também, remotamente, está o deputado vice-presidente desta comissão, o deputado Betão. Convido também para estar conosco na audiência, Denise de Paulo Romano, que é a coordenadora-geral do CINJUT, Minas Gerais. Bem-vinda, bom dia. Bem, o requerimento que deu origem a essa audiência é de minha autoria e da deputada Ana Paula Siqueira. Nós acompanhamos a situação do PLUG, do CICAUTE e da Escola Estadual Amélia de Castro, desde o início da legislatura, aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós já realizamos audiência pública sobre a situação da Escola Estadual Amélia de Castro. Já realizamos visita técnica ao CICAUTE, ainda em 2019. E, recentemente, realizamos uma nova visita técnica às instalações do PLUG Minas. E essa visita técnica teve como um dos encaminhamentos a essa audiência pública. Eu vou fazer uma breve leitura do relatório da visita. Esse relatório, a visita técnica foi feita por mim, com acompanhamento também da assessoria da deputada Ana Paula Siqueira e da deputada Laura Serrano. E a nossa visita foi muito... Ficamos muito impactados. Era um período exatamente em que aconteciam várias mobilizações que denunciavam e questionavam problemas estruturais. Nós, aqui na Comissão de Educação, nunca conseguimos compreender por que o governo do Estado fechou uma escola com a estrutura da Escola Estadual Amélia de Castro. A comunidade escolar defendeu a continuidade da escola. Nós aprovamos diversos posicionamentos aqui após a escuta da comunidade escolar. E, ainda assim, o governo do Estado insistiu em fechar a escola e transferir a escola para as dependências ali do PLUG Minas. Entendemos menos ainda porque o governo fez essa mudança e não preparou a estrutura do PLUG para receber a escola e receber o ensino regular. Não só não preparou, como as condições em 2022 estavam muito precárias. Eu vou fazer rapidamente a leitura. E o objetivo de nós estarmos aqui com a superintendente e com a diretora, superintendente regional de ensino e a diretora-geral do PLUG Minas, é que nós tenhamos esses esclarecimentos. A gente precisa tentar... A gente precisa compreender as opções que o governo do Estado tem feito com essa importante estrutura, mas que, ao se misturar PLUG com escola, porque uma escola que havia, inclusive, recebido recentemente investimento na sua reforma, era uma escola que estava plena. O governo do Estado optou pelo seu fechamento e a transferência ali para o PLUG Minas. Eu vou fazer a leitura do relatório até para que nós possamos ter uma melhor contextualização. Em atendimento ao requerimento de comissão 10.760, de 2021, deputada Beatriz Serqueira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia 2 de maio de 2022, o Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologia, CICAUT Valores de Minas, com o objetivo de averiguar e fiscalizar as condições de prestação de serviços aos estudantes e de trabalho aos servidores após o fechamento da antiga unidade da Escola Estadual Amélia de Castro Monteiro e a transferência de seus alunos e professores para o prédio do Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologia, o CICAUT. Participou da visita a deputada Beatriz Serqueira e a acompanharam. Michael Vieira Rodrigues, que é diretor do CICAUT, docentes e discentes da instituição. A visita em questão teve por objetivo avaliar as condições do espaço do Plug Minas, destinada aos cursos de artes do CICAUT e às turmas de ensino médio regular e profissionalizante da extinta escola estadual Amélia de Castro Monteiro, cuja sede foi desativada pelo governo estadual e os alunos transferidos para as dependências do Plug Minas. Inicialmente foi ressaltada a importância das visitas do Poder Legislativo às instituições de ensino, as quais permitem mapear com mais clareza os problemas vivenciados por seus alunos e funcionários. Em seguida, os docentes e discentes da instituição relataram os problemas vivenciados cotidianamente nas instalações. Em visita realizada em julho de 2019, porque essa nossa em 2022 foi a segunda visita, esta comissão afirmou que, em 2019, foram verificados problemas em equipamentos e nos espaços em que são realizados os cursos. Os bebedouros e aparelhos de ar-condicionado não estão com a manutenção em dia. Há banheiros interditados, a iluminação externa do espaço apresenta mau funcionamento, os elevadores não funcionam, as tendas que cobrem os espaços em que eram realizadas as atividades dos núcleos necessitam de manutenção. Já nos laboratórios de informática, os forros estão danificados, impedindo a utilização plena desses espaços. Isso é a síntese da visita em 2019, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Infelizmente, esses problemas continuam sem solução em 2022. Há de se destacar também que a chegada dos estudantes oriundos da Escola Estadual Amélia de Castro Monteira contribuiu para agravar os problemas verificados na instituição, já que a atual estrutura do CICAUT não atende às necessidades demandadas pelo ensino regular. espaços que originalmente foram projetados, levando em conta as especificidades, os cursos de artes, foram convertidas em salas de aula improvisadas para receber os novos estudantes, as quais são quentes, não têm isolamento térmico e acústico adequados, estão com a fiação da rede elétrica exposta, contam com mais alunos que sua capacidade. Também não há espaços adequados à prática de educação física e a estrutura dos refeitórios é precária. Os laboratórios de informática, por seu turno, estão interditados por conta de infiltrações, o que impede a instalação e utilização dos 80 computadores novos que a escola recebeu. A transformação das áreas originalmente ocupadas pelos cursos de artes em espaços direcionados à oferta do ensino médio regular e profissionalizante também afetou os cursos de artes, cujas atividades têm sido realizadas em espaços inadequados e em condições precárias. Muitos equipamentos não funcionam, o que leva os funcionários da escola a despenderem recursos próprios para adquirir os equipamentos necessários às aulas. E os espaços não gozam de estrutura para a prática adequada das atividades demandadas por estes cursos. A falta de energia elétrica nas instalações da escola foi outro problema destacado por funcionários e estudantes. Por conta da ausência de vigilância patrimonial na escola, diversos cabos de energia elétrica foram furtados. Em virtude disso, os funcionários da escola realizaram todo o processo de matrícula para o ano letivo de 2022 em suas casas. A falta de energia também afetou equipamentos da escola, como o freezer que armazenava produtos destinados à alimentação escolar, ocasionando o descarte de diversos alimentos. Além disso, as atividades noturnas no espaço foram suspensas, com o objetivo de garantir a segurança dos estudantes e funcionários, os quais já se acidentaram no espaço. Segundo a mãe de um discente, seu filho, que possui deficiência, caiu das escadas durante a noite e não se recuperou até o momento. A visita foi feita em maio deste ano, dia 2 de maio deste ano. Segundo seu relato, a Secretaria de Estado da Educação não prestou nenhum tipo de assistência. Além disso, apesar de contar com equipamentos para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, quase a totalidade destes não é utilizada por falta de manutenção. A falta de energia ainda perdura, e menos da metade das instalações do CICALT tiveram reestabelecidas o fornecimento da energia elétrica. O reparo completo das instalações elétricas custará 1 milhão e 60 mil reais, que serão disponibilizados pela Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A para que a escola instaure o processo de licitação. Outro problema decorrente da falta de manutenção do espaço é a vegetação, que está alta e há muito não é capinada, o que favorece o aparecimento de insetos e animais nocivos. Situação semelhante foi verificada na visita de 2019. Além dos problemas de infraestrutura, a escola também sofre com baixo número ou até mesmo a ausência de docentes e de profissionais para cuidarem da manutenção de seus espaços. Segundo relatos dos estudantes, o cronograma das aulas está atrasado por falta de docentes, o que inviabiliza não apenas a recuperação do aprendizado durante o isolamento decorrente da pandemia COVID-19, como também a preparação para o ingresso na educação superior. Os cursos técnicos também padecem de falta de pessoal. Para o curso de desenvolvimento de sistemas executado sob a gestão do Pronatec, nenhum profissional se dispôs a assumir as turmas até o momento, apesar da busca incessante da direção da escola e dos entraves burocráticos junto aos gestores do curso. Já os estudantes dos cursos técnicos das áreas de artes afirmaram em Assembleia que se sentem desvalorizados e abandonados pelo governo estadual e que lhes parece que a intenção da secretaria é esvaziar, a Secretaria de Estado da Educação, é esvaziar esses cursos de maneira gradativa, de modo a justificar a sua extinção. Também relataram que o Bloco 2, que abrigava a antiga FEBEM e que atualmente se encontra em reforma, seria destinado aos cursos de artes, mas que o governo estadual cedeu a instalação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Os estudantes também se queixaram sobre o auxílio-transporte ser disponibilizado somente para os estudantes dos cursos vinculados aos programas trilhas do futuro e questionaram os motivos para o governo estadual privilegiar determinado grupo em detrimento de outro. Assim como em 2019, os estudantes relataram que muitos deles são de famílias de baixa renda e residem em áreas distantes da escola. Por conta disso, muitos abandonaram os estudos por não terem condições de arcar com os cursos de transporte. Também foi relatado que a greve dos metroviários em Belo Horizonte, naquele momento, em maio de 2022, agravou a situação, já que muitos estudantes que utilizavam apenas o metrô tiveram que utilizar dois ônibus ou mais para se locomover para o plugue Minas. Bem, a gestão da escola tem ciência dos problemas pedagógicos e de infraestrutura e tem se esforçado para saná-los. Mas a interlocução com a Secretaria de Estado da Educação e com a gestão do plugue Minas é insatisfatória. A Secretaria de Estado da Educação desconsidera que as especificidades da escola e do espaço por ela ocupado, são 70 mil metros quadrados, demandam tratamento diferenciado em relação à provisão de recursos humanos e financeiros para a manutenção de uma estrutura deste porte. Conforme a gestão do CICAUT, o desejável é que a Secretaria editasse uma resolução específica para essa instituição, como faz para as escolas de modalidades especiais de ensino. Além da falta de pessoal para executar as tarefas pedagógicas e de manutenção do espaço, da dificuldade de interlocução com a Secretaria de Estado da Educação e com a pessoa responsável pela gestão do espaço do plugue Minas, ao qual funcionários e alunos afirmaram não conhecer e não a terem visto no espaço, também foram pontuados problemas relativos à gestão da instituição de ensino. Os bens da extinta escola estadual Amélia de Castro estão armazenados em um espaço do plugue Minas, impossibilitados de serem utilizados, já que a Secretaria de Estado da Educação não determinou a destinação a ser dada a esses bens, situação em que também estão os bens do plugue Minas transferidos à escola. Além disso, interferência da Secretaria na utilização de recursos recebidos por meio de emendas parlamentares, fato corroborado por estudantes que afirmaram que os recursos de emenda parlamentar da deputada Andréia de Jesus, que deveriam ser utilizados no custeio de transporte dos estudantes do SICAUT, não foram utilizados para esse fim em razão de manifestação contrária por parte da SRE. Sobre este tema, é importante destacar que, na visita de 2019, aí nós vamos pegar um trecho lá do relatório de 2019, a deputada Beatriz Serqueira perguntou quais os valores dispendidos para o custeio da locomoção dos alunos. A gestão da escola, lá em 2019, informou que foram gastos R$ 2.105.947,59 no exercício de 2016, R$ 2.037.979,49 no exercício de 2017, e R$ 1.845.699,79 no exercício de 2018. O parlamentar mencionou a possibilidade de custear essas despesas por meio de emenda parlamentar e a representante da Secretaria de Estado da Educação informou que o Poder Executivo já está elaborando o portfólio de projetos prioritários para a captação de recursos por meio de emendas parlamentares e um banco de projetos para a captação de financiamento por meio de fontes outras além do Tesouro Estadual. Esse foi o recorte que nós trouxemos lá do relatório de 2019, continuando o relatório de 2022. Deste modo, o posicionamento da Secretaria à época indicava que o custeio do transporte poderia ser feito por outras fontes de recurso, como emendas parlamentares, o que não ocorreu, mesmo havendo emenda direcionada a este fim. Também foi destacada a falta de sinergia entre os diversos espaços que ocupam Plugminas, bem como a ausência da gestão global do espaço e de interlocução da gestora do espaço com as unidades que o ocupam. Além dos estudantes e funcionários terem relatado não conhecer a servidora responsável pela gestão do espaço, o processo de escolha também foi questionado, já que, pelo fato de o cargo de diretor do Plugminas ser de livre nomeação e exoneração, nada garante que a pessoa indicada terá o conhecimento necessário para gerir o espaço de maneira adequada. Consideramos, com pesar, que a situação do Secaut piorou significativamente nos últimos três anos. A intenção divulgada pela Secretaria de Estado da Educação, em 2019, de transformar o Plugminas em um centro de educação profissional não se concretizou. Pelo contrário, o que ocorreu foi a fusão desastrada da Escola Estadual Melha de Castro com o Secaut e o sucateamento das instalações e das condições de trabalho e de ensino do espaço que hoje é ocupado por essas duas escolas, por conta do descaso da Secretaria de Estado da Educação, por sua insistência de tratar o Secaut como uma escola comum e de desconsiderar as manifestações da comunidade escolar contrárias à fusão das duas escolas, as condições do espaço estão muito aquém do esperado para atender às demandas da gestão dos docentes e dos discentes do ensino regular e profissionalizante do Secaut. Por conta disso, apresentamos ao final desse relatório os seguintes requerimentos. A realização de audiência pública com a presença da diretora da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A e da diretora do Pugminas para que expliquem a gestão do espaço e a situação das suas instalações. Pedido de informações a titular da Secretaria de Estado e Educação sobre os critérios utilizados para o custeio do transporte dos estudantes nos cursos técnicos do Secaut, já que apenas os matriculados em cursos vinculados ao programa Trilhas do Futuro recebem um benefício. Pedido de providências à Secretaria para que execute as obras de reparo da rede elétrica do Secaut e as demais na maior brevidade possível. E o pedido de providências à Secretaria para que elabore em conjunto com docentes e discentes do Secaut resoluções específicas para normatizar o funcionamento deste estabelecimento de ensino. Este foi o relatório da visita técnica realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia no dia 2 de maio de 2022, requerimento de minha autoria. Então, essa nossa audiência já é a continuidade desse processo de acompanhamento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da situação do Secaut, do Plug Minas e do Amélio de Castro. Antes disso, já havíamos, como o próprio relatório apresenta, feito uma visita técnica em 2019 e também já havíamos realizado a audiência pública aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia sobre o fechamento da Escola Amélia de Castro e a transferência dos seus estudantes para o Secaut para o Plug Minas. Então, feito esse contexto, eu passo imediatamente a palavra à Superintendente Regional de Ensino, Metropolitana A, Rosa Maria da Silva Reis, para, conhecendo toda essa síntese que foi apresentada pela Comissão de Educação, possa apresentar à comissão as explicações a respeito da situação do Plug Minas, do Cicalte e da extinta Amélia de Castro. Rosa, com a palavra para as suas considerações. Antes, porém, registrar que já se encontra conosco, também virtualmente, a professora de História, Cláudia Maria Silva de Assis, que está aqui na nossa sala remota. Passo a palavra, Rosa, para você trazer os esclarecimentos a respeito de toda a situação, conforme o relatório técnico da visita técnica realizada pela comissão. Bom dia, deputada. Bom dia a todos os... Está mais perto para você. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia a todos os presentes. Eu, como superintendente regional de ensino da Metropolitana A, a partir de 2021. Porque antes, eu comecei como superintendente em 2019, e aí fui para a secretaria, fiquei um período de nove meses lá e retornei. Nós sabemos que o problema do CICAUT, da manutenção lá do Plug Minas, é um problema que vem se arrastando a um longo prazo. primeiro, eu gostaria que a Denise, que é a diretora, falasse um pouco sobre o histórico do... como é que iniciou esse... essa manutenção lá do Plug Minas, porque o que eu vou falar aqui é sobre escola, que é o CICAUT. Eu sou superintendente regional de ensino e lá, dentro do Plug Minas, funciona a escola, o CICAUT, que atende os alunos do Ensino Médio de Tempo Integral, os cursos profissionalizantes, os cursos do Pronatec e os cursos das artes. Então, eu sei falar sobre a escola. Denise, você poderia falar sobre o histórico lá da manutenção, dessas questões aí, por favor? Rosa, você fala, você presta os esclarecimentos da escola. Na sequência, eu passo aos demais convidados, por favor. Então, está bom. A escola é o seguinte, você falou aí em... Eu? Você é deputado. Você falou aí sobre manutenção da... Desde quando assumimos a escola, a gente tem tentado resolver um problema que estava decadente o espaço lá do Plug Minas. através da caixa escolar da escola. Então, tudo que era emergencial, porque se a gente fosse aguardar fazer essa legislação, e nós tivemos em 2020, 2021, uma pandemia que parou tudo em questão de obra nas escolas. Então, você falou aí da iluminação. A escola foi roubada todos os fios. Não é privilégio só da escola, porque está sendo roubado fios e cabos de energia na cidade inteira. Então, isso aí, eu vou te falar que já tem uma previsão de 60 dias de previsão para a conclusão dessa obra. Foi feita uma licitação no valor de 993 mil para fazer a reposição da energia lá no campus do Plug Minas. Outra coisa que você falou aí foi da capina. A capina, nós estamos fazendo de tudo para solucionar, e foi solucionado. Foi recebida uma verba, foi feita uma licitação no valor de 100 mil reais, e a capina já está ocorrendo. A iluminação externa, que é um problema sério que você citou, deputada, e realmente não tem condições, porque é totalmente escuro lá à noite, nós já estamos com a previsão de um edital publicado no valor de 168 mil para ser publicado em 29 agora de julho. A questão do bloco 2, ele já está em finalização uma obra lá. O que mais? Sobre verbas para mobiliários e equipamentos, a escola recebeu, através do caixa escolar, uma verba de 111 mil e 903 reais para fazer essa, para comprar equipamentos imobiliários. Para manutenção da escola e de tudo que estiver impactando lá para os alunos, de 2019 a 2022, nós temos um valor que foi depositado nas caixas escolas lá, 583 mil e 656. Alimentação escolar, esse ano de 2022, nós temos um valor de 43 mil e 882 de verba federal e 247 mil e 374 de verba estadual. Nós sabemos e aqui a maioria que é educador sabe que essas verbas elas vêm parceladas. Sobre conjunto de carteiras, recebeu, a escola recebeu esse ano 286 conjuntos de carteiras novas e oito conjuntos novos para professores. Para fortalecimento das aprendizagens, uma verba de 78 mil e aí vem para o MTI, para como é que fala? Impressão de avaliações e aí esse valor. Questão de segurança no campus, nós temos lá hoje o AMGS que nós temos porteiros e vigilantes e a secretaria como ela pelo comporta da escola pelo número de alunos atendidos, ela deu mais autorizações especiais de ASBs. Então, nós temos um total de 19 ASBs no campo para ajudar a fazer a manutenção da parte escolar. eu agora passo o que eu tenho para esclarecer mais alguma pergunta, deputada. O sentimento interno abre para mim na parte de convocação. Por favor. o que o que Obrigado. Rosa, nós vamos começar de novo, porque eu acho que você não entendeu os objetivos deste momento no Poder Legislativo. Pois não, doutora. Você está aqui convocada pela Assembleia Legislativa, requerimento apresentado e aprovado na Comissão de Educação. A convocação é uma prerrogativa do Poder Legislativo, está aqui no Regimento Interno, a partir do artigo 305. No caso, o 305 diz que o presidente da Assembleia é que tem poder de convocação do governador do Estado. E, a partir do 306, há a convocação que nós, deputados e deputadas, fazemos. Então, nós vamos começar de novo, porque você está convocada para prestar esclarecimentos ao Poder Legislativo. Nesse caso, o Poder Legislativo, nesse momento que está à sua frente, sou eu, como presidenta da Comissão de Educação. Mas, independente de quem seja a pessoa, física, você está convocada pelo Poder Legislativo. Então, não é, me parece que não, por isso que nós vamos começar de novo. Então, portanto, não é a deputada falou. O Poder Legislativo realizou uma visita técnica a um espaço que você é responsável pela gestão. A visita técnica identificou muitos problemas de gestão. Muitos problemas de gestão. Quando nós vamos a uma visita técnica, além de todos os deputados que quiserem comparecer. Nesse caso, eu fui com a assessoria. Os mandatos da deputada Laura Serrano e também da Ana Paula Siqueira estavam representados. Então, a deputada não falou. Todo relatório é feito, inclusive, por uma consultoria da Assembleia Legislativa. Não é a deputada que escreve o relatório. É a equipe técnica da Assembleia Legislativa. Nós andamos pelo espaço. A equipe de comunicação da Assembleia acompanha. E tudo o que foi, inclusive, identificado no relatório, tem uma reportagem da TV Assembleia que já foi veiculada. Então, nós vamos começar de novo. Porque o objetivo é você nos prestar os esclarecimentos. E por isso que eu li o relatório. Então, nós queremos os esclarecimentos objetivos, com datas, com encaminhamentos que foram feitos. Então, eu vou solicitar. Você esclareça objetivamente. Nós podemos ir fazendo a leitura ponto a ponto do relatório novamente. Mas você vai nos informar, a Assembleia, a Comissão de Educação, as medidas que foram tomadas. Nós estamos falando de dinheiro público. Você está em um cargo de gestão pública. Você é uma servidora pública. E, portanto, você está convocada e tem o dever de prestar as informações. Então, nós vamos começar de novo. para que nós possamos compreender das questões do diagnóstico feito pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, que é uma das 22 comissões permanentes da Casa. Quais foram as medidas tomadas pela Superintendência Regional de Ensino? E, quando for para ouvir outro convidado, eu conduzo os trabalhos. Então, quando nós quisermos ouvir os demais convidados ou convocadas, eu farei a condução. Você tem alguma dúvida? Você quer que suspenda os trabalhos para que você possa se orientar melhor com a equipe do governo? Não, você vai perguntando e eu vou... Então, nós vamos começar de novo. Com informações objetivas. Obrigada por você ter esclarecido. É, mas esse esclarecimento você já deveria ter vindo com ele, porque a convocação é muito clara. E a Comissão de Educação acompanha essa gestão do Amélia e do CICAUTE há bastante tempo. Primeiro esclarecimento objetivo que nós queremos aqui na Comissão de Educação. Por que o governo fechou a escola Amélia de Castro? Quais foram os diagnósticos que originaram o fechamento da escola? E por que, com esse fechamento, a Superintendência não organizou o ambiente físico para receber os alunos do regular? Porque não organizou. A não organização está descrita no relatório. Então, o primeiro esclarecimento que eu solicito que você preste à comissão é esse. Nós vamos começar pelo Amélia de Castro. Muito bem, deputada. Obrigada por você ter explicado. Então, é o seguinte. Esse assunto da fusão do Amélia de Castro com o CICAUTE, indo para o espaço do CICAUTE, já foi amplamente discutido. Rosa, eu vou te interromper, porque eu quero convidar o promotor de justiça que já está conosco, Márcio Rogério de Oliveira, que atendeu o nosso convite, está conosco. Eu quero convidá-lo a fazer parte aqui da mesa. Por favor, seja bem-vinda. A Júlia, que estava virtual, está presencial, quero convidá-la a compor conosco, a mesa. E a Vera, que é mãe de aluno do CICAUTE, também está conosco. Eu também quero convidar a estar na mesa. Vou te retornar a palavra, Rosa. Pode ser de amplo conhecimento de todos. Você tem que prestar todos os esclarecimentos. Então, objetivamente, os esclarecimentos, mesmo que nós já saibamos, mesmo que nós já tenhamos discutido, essa é uma audiência pública com convocação dos gestores para prestar esses esclarecimentos. Então, nós vamos começar de novo. Nós vamos começar pelas explicações sobre o Amélio de Castro. Então, como eu estava colocando, foi amplamente discutido a questão do Amélio de Castro. Era uma escola muro a muro com o CICAUTE, que tinha cento e poucos alunos num único turno. E lá no CICAUTE também, pouquíssimos alunos para um espaço muito grande. Então, como economicidade para a gestão pública, que é um dever nosso, foi feita a fusão das escolas. O prédio do Amélio hoje está destinado a quê? Não sei. Você sabe que eu não sei? Você entregou. O prédio, ele hoje é de gestão de qual secretaria? Não, eu não entreguei o prédio. O prédio hoje é de gestão de qual secretaria? Eu tenho impressão que é da CEDES. Você tem impressão? É. Mas o prédio originalmente era da CEDES ou era da educação, quando funcionava o Amélio de Castro? Deputada, quando houve a fusão da escola, eu não estava como superintendente. Não, a pergunta não é essa. O espaço físico, onde funcionava o Amélio de Castro, quando era a escola estadual Amélio de Castro, aquele espaço físico, ele pertencia à secretaria de educação ou à CEDES? A secretaria de educação, eu tenho quase certeza. Com a mudança, qual foi a economia feita, então, já que o critério foi a economicidade? Não sei. Quais foram as mudanças feitas no espaço físico do CICAUT para receber os alunos do ensino regular? O prédio que é chamado de UITEC, ele foi todo adaptado para receber as salas de aula. Quais foram as adaptações feitas? Porque a visita técnica da Comissão de Educação indicaram, conforme eu li, muitos problemas de infraestrutura. Salas superlotadas, ou seja, mais alunos do que a sala comporta, fiação exposta, salas com problema de acústica, muito calor, as salas ficam muito expostas ao sol, prejudicando o cotidiano das aulas. Então, quais foram as mudanças e o investimento feito pelo governo do Estado para transformar o espaço do CICAUT em um espaço adequado para receber alunos do ensino regular? Mas o espaço lá, deputada, já era um espaço escolar. Ele nunca tinha tido cortina, era um espaço claro, um espaço com janelas. Então, não precisava de fazer uma mudança na infraestrutura de lá, funcionava a escola lá. Precisava. Qual escola regular que lá funcionava? Escola regular não funcionava, mas os cursos técnicos. Sim, mas a nossa... É escola também, não é? O nosso questionamento é a infraestrutura adequada para receber o ensino médio regular, que tem condições diferentes de curso técnico ou dos cursos que já eram ministrados no CICAUT. A minha pergunta, objetivo é essa. Então, o governo não viu a necessidade de fazer nenhum investimento na infraestrutura, porque considerava que a infraestrutura do CICAUT já era adequada para receber alunos do ensino médio. Deixa eu te falar, necessidade de adaptação, de melhoria no espaço, o tempo todo nós estamos trabalhando para isso. Mas você sabe muito bem, deputada, que é tudo moroso, tem a questão burocrática. Então, isso que nós estamos fazendo, que eu estou falando com sede de valores aqui, são esses valores que agora a gente está conseguindo repassar para a escola, valores para mudar a infraestrutura. porque ela vinha de uma decadência. Ela não foi, ela não acabou, foi no ano de 2022, no ano de 2029. Ela vem deteriorando, entendeu? Então, assim, nós já pegamos a estrutura da escola, porque antes você sabe que o CICAUT era da Secretaria de Cultura, que caiu no colo da Secretaria de Educação. Então, a gente já recebeu a escola com esses espaços já deteriorados. E agora que a gente está tentando melhorar esses espaços, adequando a realidade da escola. Vamos aos seus esclarecimentos aí, que nós vamos trazê-los de forma mais objetiva. O relatório da visita técnica foi de maio de 2022. Nós estamos em julho de 2022. A capina foi um dos pontos que você esclareceu. Ela já aconteceu. Está acontecendo. E começou a acontecer quando? Eu queria... Sabe por quê? Porque se eu tenho aqui uma gestora lá do espaço, que fica lá dentro do espaço, essas datas você poderia... Você não sabe. Eu sei que está acontecendo, mas o dia certo eu não sei o dia que começou. A iluminação. A iluminação. A iluminação é um problema que já estava sendo identificado desde 2019. Qual é o cronograma para resolver o problema da iluminação? Da iluminação do cabo que foi roubado ou da iluminação externa? Nós podemos falar dos dois. Então, a dos cabos roubados, ela já está com previsão de conclusão da obra. Ela começa agora dia 15 de setembro, com previsão de 60 dias para conclusão. E a outra? A outra está havendo um termo aditivo de 100... Ah, não, é da capina, desculpa. 168 mil para a iluminação externa, com o edital previsto para ser publicado em 29 de setembro. Esse mês agora, de 2022. Qual que foi o aumento de... Você citou a questão da autorização especial para a contratação de ASB. Qual foi o aumento? Quantos auxiliares de serviço a mais tem o CICAUT para dar conta da demanda do espaço? Nós temos um total de 19 ASBs. Em maio de 2022, nós tínhamos quanto? Em maio de 2022? Esse ano agora? Não, esse ano agora já tinha essa quantidade. Então, você está me dando uma informação de que todas as questões que nós identificamos em maio de 2022 já existiam 19 ASBs. 19 ASBs. Então, não teve nenhum acréscimo... No início do ano. Sim, então, não teve nenhum acréscimo considerando os problemas de infraestrutura e de manutenção e de espaço. Mas nós temos os funcionários da MGS que ajudam a fazer essa... Não sei quantos são ao certo do MGS, porque não é diretamente pela superintendência, é pelo CICAUT, pela diretoria do CICAUT. A situação do estudante que sofreu um acidente nas dependências do CICAUT em função, inclusive, de falta de iluminação. Qual foi a assistência prestada pela superintendência? A superintendência não foi comunicada desse acidente. Nós vamos agora ouvir a Denise Roberta, que é diretora-geral do Campus Plug Minas, da Secretaria de Estado da Educação. Denise, as minhas observações regimentais e, portanto, constitucionais, eu vou reforçá-las com você também. Nós estamos em uma audiência pública do Poder Legislativo. É uma atividade institucional. O relatório que eu li é um relatório, não é do que eu estou dizendo, fez parte de um processo de fiscalização do Poder Legislativo. A convocação de servidores estaduais, autoridades, para prestar esclarecimentos, é uma previsão regimental que nós apresentamos e que pode ser aprovada ou não pelos membros da comissão. Essa convocação, por óbvio, se está acontecendo, ela foi aprovada pelos membros da comissão de educação. Então, eu vou te passar a palavra para que, de forma objetiva, você nos preste esclarecimentos a partir do diagnóstico que foi apresentado, que eu fiz a leitura, das questões relacionadas à gestão do Plug Minas. Por favor. Bom dia, deputada. Bom dia a todos aqui presentes. Deputada, só para fazer um esclarecimento, a partir da leitura executada pela senhora, eu sou servidora pública do Estado, só justificando a minha função dentro do campo Plug Minas. A minha acessibilidade é a todos. Os dias que eu não estou no campus, eu estou em alguma atividade no órgão central, que é a cidade administrativa. Portanto, a minha acessibilidade é a todos. Diariamente, eu tenho um alinhamento referente à estrutura do campus Plug Minas com o diretor da escola, que é o CICAUT. Dentro do campus, nós temos 17 prédios, incluindo as portarias. Existem, sim, situações estruturais que precisam ser sanadas. Ela se agravou com o roubo de cabeamento. Devido a esse roubo de cabeamento, nós tivemos, inclusive, que parar um processo que nós estávamos já olhando, uma situação de vigilância eletrônica, que eu vejo que é pontual ali no campus. Ali eu tenho 30 servidores da MGS, desses 30 servidores, 16 são portaria. portaria, esse serviço de portaria são quatro plantões com quatro servidores. Não é uma vigilância armada, eles executam rondas. Claro que agora, no período noturno, essa falta de energia não permite que essa ronda seja completa, sabemos disso, até mesmo por questões de segurança desses servidores. Eu tive uma reunião muito grande com o diretor-geral da MGS, porque aí a gente cai numa situação de legislação trabalhista, a gente tem um limite da segurança daqueles trabalhadores também. A partir desse roubo, desse cabeamento, nós fizemos uma reunião com o 23º Comando da Polícia Militar, que é responsável ali pela localização onde se encontra o campus Pluguinas. Nós temos rondas noturnas diariamente, executadas pela Polícia Militar. fiz uma solicitação de uma base militar dentro do campus, tentei ver essa possibilidade. A informação que tivemos é que não existe efetivo suficiente para isso. E aí a gente, então, continua contando com essa ronda da Polícia Militar e também com os servidores MGS, que lá estamos. Há uma previsão de execução dessa obra de cabeamento de 60 dias, uma previsão de término que eu digo. São quatro subestações e aí afetou essa energia toda. Baseado nessa questão desse roubo, também ficou impossibilitado de ter internet nos demais prédios. Hoje, o Amélia de Castro ocupa um prédio que está passando por uma reforma, já está finalizando essa reforma de pintura, inclusive. Então, esses alunos estão sendo assistidos nesse sentido. A partir dessa obra, já vai começar no outro prédio do AITEC, o diretor já vai receber esse recurso. E, não menos importante, precisamos falar da reforma do Bloco 2, que já está em fase de conclusão. E, nesse Bloco 2, serão instalados, de acordo com o interesse da comunidade, eu acho a comunidade muito participativa naquele local. Inclusive, eu quero parabenizá-los, porque eles são bem ativos e eu acho que, a partir dessa escuta e dessa busca da comunidade, é que buscamos melhoras, sim. Temos que buscar constantes melhoras. Enquanto servidora pública, eu devo essa satisfação para a sociedade, inclusive no cargo que ocupo. Então, acho de importância falar que o projeto que foi executado naquele Bloco 2 foi de uma demanda dessa comunidade. E, em conversa com o diretor da escola, ele me informa que também a biblioteca será transferida para um espaço desse Bloco 2, bem como um laboratório de informática. As demais estruturas do espaço, eles estão... Vou falar até de uma situação que, lá dentro, não temos somente o CICAUT funcionando, nós temos outros parceiros. Inclusive, o bloco, que chamamos de Bloco 3, de um desses parceiros, também está com um problema estrutural. E aí, falamos da... Existe um percurso, uma linha a seguir, e, a partir disso, essa verba que chega para o plug-minas, se fizermos via órgão central, existe todo um processo a percorrer. considerando que, no órgão central, são atendidos 47 regionais, mais de 3 mil escolas. Então, para tornar a situação mais tranquila, resolver, vamos dizer assim, sanar o mais rápido possível, esse dinheiro cai no caixa escolar da escola e ele vem com uma verba, um fim destinado. Ele não vem... Não é nenhum prejuízo para a escola, não está sendo retirado um dinheiro da escola para resolver problemas do campus plug-minas. Ele vem com um destino, assim como veio da rede elétrica, assim como da capina, assim como dos pós de iluminação virão. É importante esclarecer isso. Numa citação da senhora, a questão do vale-transporte, eu acho importante fazermos uma linha do tempo. o plug-minas já foi da Secretaria de Cultura, sim, do ano de 2009 ao ano de 2014, e ali esses alunos recebiam o vale-transporte porque havia uma parceria com a Secretaria de Cultura, e essa parceria era tanto iniciativa privada quanto organização da sociedade civil. A partir de 2015, o plug-minas chega para a Secretaria de Educação, com a gestão da Fundação Helena Antipof, e, a partir dessa gestão, já não tinha tanto investimento quanto teve na cultura. em 2019, ela passa a ser totalmente gestão da Secretaria de Estado de Educação. Não tem nenhuma parceria. E aí, nesse percurso, entrando em 2019, sendo 100% da Secretaria de Estado de Educação, precisávamos de entender qual vai ser a melhor gestão ali dentro do campus, o que fazer para a melhora do campus. Realmente é um campus muito bonito. Ele, em pleno funcionamento, acho que é o ideal para todos. Não é, em momento algum, a intenção da Secretaria de Estadual de Educação retirar o CICAUT de lá. Pelo contrário, sabemos que é a única escola de artes do Estado de Minas Gerais. Não há essa intenção, não há essa fala. Vejo que temos que resolver da melhor forma possível. Já foi feito um alinhamento junto à comunidade, porque lá tem um prédio que está interditado, por questão de segurança, de uma possibilidade até de colocar um telhado nesse prédio. Então, isso tudo é muito alinhado com a comunidade. Agora, existem os prazos, existem os anseios, as necessidades, as morosidades, e sim, porém que estamos trabalhando para tentar o melhor deputado. E aí, voltando ainda da energia, os elevadores, que eu acho que é um ponto muito importante de falar, não menos importante. Como legislação, como regra, a gente precisa apresentar três orçamentos. E o único orçamento que conseguimos é do próprio fabricante. Porém, que há uns 15 dias atrás eu consegui um outro fornecedor, que mexe, inclusive, com elevador e plataforma de elevação, porque lá tem as duas situações, mas ele só consegue fazer uma análise a partir do restabelecimento da energia. Então, a gente precisa, como ponto número um, o mais urgente de todos, resolver, de fato, esse restabelecimento para a gente dar o prosseguimento no nosso termo de referência do sistema de vigilância eletrônica, bem como restabelecer o elevador e a plataforma de elevação. Esclareço mais alguma coisa, deputada? Sim. Os alunos da extinta Amélia de Castro hoje ocupam um prédio que está em obras. Você nos disse aí no início. Que está finalizando. Isso. Está em obra e está finalizando. É porque tem o prédio que está em obra mesmo, que era o bloco 2, e tem esse que já existia e está finalizando os reparos. Que é onde os estudantes da extinta da escola Amélia ficam. Exato. Então, só para a gente ficar claro, até a própria questão do espaço. Exato. Hoje você tem, palavras suas, o CICAUT e outros parceiros que funcionam no mesmo espaço. Exato. Então, a gente tem o CICAUT, outros parceiros e a extinta Amélia de Castro. Amélia e CICAUT fundiram. Então, é uma instituição só. Isso. Mas é porque ainda... Exato. Como a gente acompanha antes da extinção, a gente tem hoje o CICAUT, a extinta Amélia de Castro, que se fundiu ao CICAUT, e outros parceiros que funcionam no mesmo ambiente. Exato. Só uma pergunta que eu não fiz no início. Se a gestora do Pugminas, desde... 2021. 2021. Exato. Foi feita uma avaliação prévia das condições de infraestrutura para receber os estudantes do Amélia de Castro? Deputada, nessa situação, eu sugiro que a senhora peça um requerimento. Você não sabe dizer? Eu não estava no momento na gestão do campus. Aí eu sugiro que a senhora peça um requerimento. Bem, nós vamos... Por hora, são essas as questões. Nós vamos ouvir os demais convidados. Obrigada. Registrar que o diretor do CICAUT, o Michael Vieira Rodrigues, está conosco virtualmente. Também está conosco, na sala remota, a deputada Ana Paula Siqueira, uma das autoras do requerimento que deu origem a essa audiência. Indago, deputada, se V. Exª deseja fazer uso da palavra agora ou em um momento posterior. Nós vamos seguindo aqui com os nossos convidados e convidadas. e eu quero convidar a Vera, a Vera Cristina, que é mãe de aluno do CICAUT. Nós convidamos várias pessoas da comunidade escolar, pessoas que acompanharam a visita técnica que aconteceu em maio deste ano, para estarem conosco, acompanhando esse processo de fiscalização. Antes, me permita, doutor Márcio Rogério, nosso promotor de justiça que está conosco, a questão do CICAUT e da extinta Amélia de Castro são situações que a Comissão de Educação acompanha desde 2019. Em 2019, nós fizemos uma primeira visita técnica ao CICAUT, identificamos uma série de questões, evidente que as questões identificadas nós encaminhamos ao governo do Estado através de requerimento aprovado à época. Na sequência, nós acompanhamos a fusão do CICAUT com a Amélia de Castro, fusão do qual a comunidade escolar não concordava, do qual a comunidade escolar realizou várias mobilizações, inclusive uma dessas mobilizações foi a realização de uma audiência pública aqui da Comissão de Educação. Foram aprovados vários encaminhamentos aqui da Comissão, encaminhamento contrário, nós atendemos e acolhemos o pedido da comunidade escolar. A escola Amélia de Castro, na época, tinha acabado de passar por uma reforma, uma reforma com investimento significativo de recursos públicos, uma reforma considerando a escola o prédio como ambiente escolar. Então, o Estado investiu dinheiro público, não foi pouco à época, e, na sequência, fez essa política de fechamento da escola. No início, eu, inclusive, questionei qual estaria sendo a utilização do espaço físico do Amélia hoje. A superintendência não soube nos informar, mas que o prédio originalmente era um prédio da Secretaria de Estado da Educação. À época, quando nós realizamos a audiência, nos foi dito, pelos representantes do governo, que aquele prédio seria cedido, não sei em que termos, porque não nos foi esclarecido à época, para a Federação de Esportes. Bem, agora, em 2022, a Comissão de Educação realizou uma nova visita técnica, que foi em maio. Eu fiz a leitura do relatório da visita técnica. A leitura do relatório deixou explícito que a situação piorou, considerando a nossa primeira visita em 2019. E, então, essa audiência é um dos encaminhamentos da visita técnica. Nós identificamos muitos problemas de estrutura, nós identificamos uma precarização das condições de atendimento aos estudantes. Os estudantes, hoje, da extinta Amélia de Castro, é sexta ao nono, não é? Não. Ensino Médio. Ensino Médio. Hoje, os alunos do Ensino Médio, eles coabitam com outros parceiros, com outros cursos, o próprio CICAUT, e outros parceiros no mesmo ambiente. Prédio, inclusive, onde eles estão, que está em reforma. Eu fiz a visita técnica em maio, fiação exposta, as salas de aula com uma iluminação que é adequada para aulas relacionadas a artes, mas não para aulas de ensino médio. Salas com um número maior do que o espaço físico comportava, então, os meninos muito juntinhos. Tem imagens, porque, quando fazemos visita técnica, vamos com toda a equipe de comunicação da Assembleia, então tem vídeo, tem fotos. Ficamos muito preocupados. Escutamos os estudantes e agora, então, essa audiência é um encaminhamento dessa visita técnica. Eu gostaria de dizer ao senhor que o senhor fique à vontade, caso, durante aqui, as falas dos nossos convidados ou convocadas, quaisquer questões que o senhor queira fazer, questionar, ao tempo que o senhor quiser, o senhor terá a palavra, nós estamos com a superintendente regional de ensino, Rosa Maria da Silva Reis, e com a diretora-geral do campus, Plug Minas, que é a Denise e Roberta, convocadas para essa audiência para prestar os esclarecimentos a respeito das inúmeras situações de infraestrutura que foram identificadas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu te passo a palavra, então, para as considerações. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Eu gostaria de cumprimentar toda a mesa na sua pessoa e também na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira. Deixar aqui expresso o meu reconhecimento e a minha admiração pelo trabalho que é realizado. Parabenizar pelo interesse e pela atenção que vem sendo dada por essa casa à situação do Plug Minas e também da escola professora Amélia de Castro Monteiro. Meu nome é Márcio Oliveira, eu sou promotor de justiça titulado à Promotoria da Infância e Juventude Infraestrutura de Belo Horizonte. Gostaria também de dar bom dia a todas e todos aqui presentes, especialmente aos jovens, jovens que são os destinatários e os reais titulares dos direitos que nós estamos aqui tentando defender. Como eu ia dizendo, eu sou... Vou pedir licença, senhora deputada, porque eu tive que abrir um espaço aqui para poder estar aqui hoje. Eu fiz muita questão de vir quando recebi o convite, porque acho muito importante essa atuação da Assembleia nesse acompanhamento. Eu vejo essa situação do Plug Minas e do CICAUT e da escola Amélia de Castro. Eu vejo isso muito como uma questão de política pública que deve ser resolvida muito mais no campo da negociação e da sensibilização do que propriamente por meio de uma via judicial. Eu não vejo muito caminho jurídico para se fazer intervenções judiciais ali, porque, ao final das contas, existe uma margem de discricionariedade na política pública que a gente não pode se intrometer. Mas eu acho legítimo que se ouça toda a comunidade e se ouça principalmente os jovens, os alunos, tanto do CICAUT como da escola. Acho que o tempo inteiro eles têm que ser ouvidos. E eu justifico a minha participação como promotor da promotoria da infância e juventude, infracional, em razão do público que nós atendemos essa promotoria. Nós trabalhamos lá com adolescentes e jovens em conflito com a lei penal, em situação de extrema vulnerabilidade, praticamente sem exceção. E há um direito que eles têm que é altamente negligenciado pela política pública, que é o direito à profissionalização e do acesso à cultura. nós entendemos que o acesso à cultura e à profissionalização são políticas com um potencial enorme de prevenção dos fatores de violência e criminalidade. Então, isso vai além de se assegurar esses direitos que são fundamentais. Isso passa também por uma visão de futuro, de nós termos uma juventude mais protegida, menos exposta à letalidade, menos exposta à violência. E o espaço do Pugminas tem lá um equipamento, que é o Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologias, que é o CICAUT, que é a única escola pública de formação profissional na área de cultura no Estado de Minas Gerais. Então, eu conheço aquele espaço já há muitos anos. Na verdade, eu conheço desde que foi inaugurado logo o Valores de Minas, e a gente acompanhou. E eu já me sentia sempre muito incomodado, porque eu não vi aquele espaço como um espaço acessível a adolescentes pobres da cidade inteira. E eu respeito muito a comunidade naquele entorno, mas, por ser algo tão exclusivo, é um espaço que não vai servir somente àquela comunidade lá do entorno. Ele deve servir a toda a cidade. Ele deve ser um espaço para toda a cidade de Belo Horizonte, acessível a todos os adolescentes e jovens das comunidades periféricas de Belo Horizonte que tiverem interesse em participar e fazer um curso profissionalizante na área de artes, na área de cultura, que é um campo muito vasto e é um campo que muito interessa à juventude, que dialoga muito bem com a juventude. Então, a promotoria tomou conhecimento dessa situação no final de 2020 por meio de um ofício da deputada Ana Paula Siqueira, que encaminhou a mim um ofício, muito preocupada com essa situação da escola Amélia de Castro Monteiro. O ofício não falava do CICAUT, falava da escola. E eu imediatamente fiquei preocupado com o CICAUT, também com a escola, mas muito preocupado com o CICAUT, porque o meu primeiro temor era de se caracterizar e fechar o CICAUT, transformar aquilo em uma escola de ensino médio, sendo que já existe um prédio, uma escola do lado. Então, eu instaurei um procedimento na promotoria pela ótica do CICAUT. A questão da educação, a gente tem uma promotoria especializada que também está acompanhando, viu, deputada, essa situação. Então, a gente está atuando conjuntamente, mas a minha ênfase é realmente na destinação e na revitalização de todo o conjunto do Plugo de Minas para fortalecimento do CICAUT e destinação completa daquela estrutura para atividades de formação profissional na área de cultura e arte, que é a destinação originária do CICAUT. Então, eu tenho um inquérito civil em andamento. Eu já visitei o espaço algumas vezes, inclusive estive lá recentemente e testemunhei uma situação. Com todo respeito, tá, Denise, senhora, eu sei que vocês não têm essa responsabilidade, não é de vocês, porque isso passa por um plano de gestão a nível de secretaria, que é quem provê os recursos e quem autoriza obras e autoriza toda essa execução. Enfim, quem orienta a política, o espaço realmente muito abandonado, as estruturas todas muito deterioradas, poucos alunos, muito poucos alunos, espaços que deveriam estar sendo destinados aos cursos de dança, à área de música, equipamentos abandonados. Enfim, muito triste, sim, a situação. o diálogo com a Secretaria de Estado de Educação, ele vem sendo efetuado com mediação do Grêmio Estudantil. Então, nós não fazemos nada sem ouvir o Grêmio Estudantil com referência ao SICAUT. Então, o Grêmio Estudantil, ele é ouvido em todos os momentos. Já foram feitas propostas pelo Estado que o Grêmio Estudantil não aceitou, e nós estamos respeitando essa recusa. Quando eu digo nós, o Ministério Público, porque nós entendemos que os alunos, a comunidade jovem, ela deve ser ouvida sobre essa destinação, que tipo de curso ela deve ter, que tipo de parceria deve ser feita. Eu acho que isso deve ser feito de forma dialogada. E a Secretaria de Estado de Educação, pelo menos na interlocução com a promotoria, ela tem compreendido isso e não tem se furtado a ouvir e a considerar essas opiniões. Então, só para a senhora ter uma ideia, nós queremos um impasse lá, que já tem quase um ano, porque nós exigimos que o Estado, através de reuniões, que o Estado finalizasse as obras de dois blocos que estão lá, um que nunca foi concluído, que é esse que está sendo recuperado agora graças a uma emenda parlamentar, que foi conquistada pelos alunos do Grêmio Estudantil, que foi junto com a Assembleia, mas foram os alunos do Grêmio que se movimentaram para conseguir esse recurso. e esse recurso seria inicialmente destinado para custeio de transporte escolar, de acesso, e houve uma decisão de se destinar isso para essa conclusão do Bloco 2, até onde eu estou sabendo. Essa obra está sendo feita, então, com esse recurso da emenda e, nas reuniões, nós cobramos do Estado, olha, já que a administração está se beneficiando de uma emenda, eu acho que a administração, no mínimo, ela deve fazer aporte lá no espaço para concluir as demais estruturas e para reformar as estruturas que estão deterioradas. Esse investimento é urgente e há um compromisso da Secretaria Estadual de Educação de reformar o outro bloco que está lá abandonado desde sempre, que nunca foi utilizado. Quando é que foi inaugurado lá o Plugminus? Foi em 2006, se não me engano, 2009. desde 2009 havia um prédio inacabado que agora finalmente está sendo concluído com esse recurso da emenda, uma parte, e a outra parte que o Estado já se comprometeu a fazer o aporte para finalizar, se comprometeu conosco em reunião com o Ministério Público de fazer o aporte. Assim que for concluída essa obra da emenda, já terá início a segunda parte para concluir o subsolo daquela estrutura, conforme nos assegurou a secretária de Estado da Junta de Educação, com quem nós estivemos semana passada. E também vai ser feita a reforma desse Bloco 14, que é um prédio, inclusive, deputada, que tem um interesse histórico, cultural nesse prédio, porque é uma edificação remanescente da FEBEM, do tempo que a FEBEM funcionou lá. E é um prédio que, para ser mexido e para ser reformado, tem que respeitar toda essa história e essa configuração dele. Então, a gente precisa respeitar tudo isso. Então, com essas reformas dessas duas unidades, com esse complemento dessa unidade 2 e a reforma do Bloco 14, serão mais dois espaços muito bons para se ampliar a capacidade de oferta de cursos e de atividades para a juventude em Belo Horizonte. Não apenas para a comunidade lá, do Sagrada Família, mas para toda a comunidade jovem de Belo Horizonte. A promotoria, ela tem olhado essa questão do Clube Minas sob essa ótica, deputada, de ter uma entrega do espaço, que é realmente um espaço maravilhoso, é um espaço amplo. Os prédios, embora estejam deteriorados, precisando de manutenção, são prédios muito bons. É muito grande o espaço. Então, a gente espera que essa articulação e essa atuação que vem sendo feita pelo Ministério Público, que é uma atuação mais horizontalizada, baseada no diálogo e na participação da comunidade estudantil. A gente espera que essa articulação seja eficaz para que o Estado, no curto prazo, conclua essas reformas e dê essa plena destinação. Há um aspecto, deputada, que nos preocupa enormemente, que é a questão do transporte escolar. O Estado não paga transporte escolar, não existe previsão de fornecimento de transporte escolar para alunos do ensino médio, e nem para escolas técnicas. E não existe essa previsão legal, essa autorização legal para o Estado fornecer o transporte escolar para o ensino médio. E nós estamos exigindo que o Estado crie o mecanismo para garantir esse transporte para os alunos do CICAUT. Porque nós entendemos que, se existe uma obrigatoriedade de oferta de vagas em ensino médio, tem que ter obrigatoriedade da oferta do acesso. É importante que haja o asseguramento do transporte. E esse é outro cavalo de batalha, deputada. Porque nós precisamos achar uma maneira de contemplar jovens de outros lugares de Belo Horizonte, porque lá é muito bacana, mas é lá no outro. Não é um lugar de fácil acesso. Para se chegar lá, quem sai do Barreiro, por exemplo, talvez precise de três conduções para chegar lá, ou de Venda Nova. Talvez precise de três conduções para chegar lá naquele espaço. E é um espaço com potencial gigantesco. Ele pode ser um lugar de efervescência mesmo, de participação da juventude, e de ofertas para a juventude nesses cursos e nessas atividades, do ponto de vista de uma política educacional de formação profissional. Então, a gente conta com a Assembleia também nessa bandeira, deputada, de poder participar desse diálogo respeitoso com a gestão da Secretaria Estadual de Educação, para que alternativas sejam apresentadas. Nós temos conversado, posso dizer aqui para a senhora que existe uma intenção do Estado de firmar parcerias com outras instituições que possam lá ofertar esses cursos. Então, seria interessante mesmo a gestão da Secretaria, conversar com a senhora, com a deputada Ana Paula. Se me convidarem, eu venho e participo também, com o maior prazer. Mas já existe um planejamento na Secretaria de Estado de Educação. Esse planejamento me foi descrito nessa reunião na semana passada. Eu solicitei à Secretaria que me envie por escrito esse planejamento para a gente poder avaliar e poder ter condição de dizer se isso vai atender, se isso vai dar plenitude de ocupação do espaço, de ocupação com qualidade e também de acesso à juventude de Belo Horizonte, àquele espaço. com relação aos alunos da escola Amélia de Castro, tal como estão instalados lá no espaço do Plugminas, em um dos prédios, a promotoria de educação está à disposição para receber a comunidade. Tenho certeza que a minha colega titular vai ter o maior prazer em recebê-los para poder ver a questão da infraestrutura, a questão de como é que estão acomodados lá, se é viável permanecer lá ou não. Viu, dona Vera? Se existe essa viabilidade ou não de permanecer lá. Eu posso informar para a senhora que eu acompanhei também a destinação do antigo prédio da Amélia de Castro, ele foi transferido para a Sedese, a educação transferiu para a assistência à gestão do prédio e a assistência fez parcerias com várias federações esportivas que lá estarão sendo instaladas ou já foram instaladas. Várias, se não me engano, são mais de 30 federações esportivas. Nós entendemos que o incentivo ao esporte também interessa às juventudes. A gente precisa de boas políticas de esportes. E entendemos também que, se isso for mantido, essas federações devem também oferecer um contrapartido social para a comunidade e para os projetos que nós temos em Belo Horizonte, principalmente para as juventudes em condição de vulnerabilidade. Então, isso é uma outra situação, mas o que aconteceu foi isso. O deputado, isso eu posso informar para a senhora, porque eu solicitei informações sobre isso e o que me foi informado é que estava sendo transferido esse imóvel para a C10, sob a alegação de que o número de matrículas que haviam lá historicamente não justificava o custo de se manter toda aquela estrutura para um número muito reduzido de alunos. Essa foi a justificativa finalística que foi dada pela Secretaria de Estado de Educação dentro da esfera de discricionalidade da gestão. Então, não cabe ao Ministério Público determinar a Secretaria onde ela deve investir ou deixar de investir ou economizar ou deixar de economizar o recurso, desde que não haja nenhuma ilegalidade de má fé. Então, eu faço essas pontuações, deputada, e reafirmo que nós, do Ministério Público, estamos muito preocupados e muito atentos a essa recuperação do espaço do plugue e a plena destinação dele para a comunidade jovem de Belo Horizonte, dentro desse escopo da formação profissional, de espaço protegido e com esse olhar para a arte e a cultura, que nós não temos, infelizmente, a política de cultura para jovens nunca foi objeto de prioridade pelo Estado, não só por Minas Gerais, mas pelo Estado como um todo, pela União, pelos municípios, nunca tem dinheiro para investir em cultura, nunca se acreditou na cultura, assim como no esporte também, o esporte também é altamente negligenciado enquanto direito e são direitos fundamentais, deputado. Então, lá no artigo 227 da Constituição, o esporte e a cultura são direitos fundamentais da criança e do adolescente, assim como a educação formal, assim como o direito à vida, à saúde, à convivência familiar e comunitária, não são direitos que estão lá no artigo 227 da Constituição e que devem ser assegurados com absoluta prioridade. Então, nós temos muito fundamento para conduzir esse diálogo com a gestão, com o Poder Executivo, no sentido de sensibilizar para uma maior prioridade ao atendimento a esses direitos. Então, eu creio que, fico à disposição, caso haja algum esclarecimento, mais do ponto de vista da atuação do Ministério Público, a gente está sempre à disposição, não apenas dessa casa, mas também da comunidade, viu, dona Vera, e também do Grêmio Estudantil, que eu já conheço a galera lá, os ministros são superinteligentes, superbem, eles se expressam superbem, superrespeitosos o tempo inteiro e superadequados. Eu acho que é para nós sempre uma honra muito grande poder dialogar com vocês e com o Grêmio e parabenizo vocês pela forma como vocês têm conduzido isso, porque vocês estão, são jovens, muito novinhos, mas estão se comportando assim como estadistas, eu acho isso maravilhoso, vocês são de parabéns. A gente vai estar do lado para tentar, de alguma forma, no menor prazo possível, deputada, porque a gente sabe que essas questões estruturais demoram, então, por exemplo, houve no início do ano alguns furtos de cabos de energia lá do espaço, isso é um problema recorrente lá, e aí a gente já está analisando como é que é feita a segurança lá do local, o que pode ser melhorado na segurança do local, porque roubam os cabos de energia, ficam sem energia e aí, para poder reparar, vão fazer a licitação, quando é que vai sair o dinheiro, se vai sair do caixa escolar, quanto é que vai ser, enfim, esses processos pelo Estado sempre são muito demorados, sempre são muito demorados, e a gente acaba ficando à mercê dessa burocracia, que é também necessário, também não pode ser feito de qualquer jeito, porque é dinheiro público, não é, deputado? Mas precisa ter um pouco mais de atenção e agilidade para poder resolver mais rápido. Só agora que vão começar a fazer esse reparo lá do sistema elétrico. Tem o quê? Uns dois meses, dois meses, que está sem luz lá, não é? Tem dois meses de março, desde março. Desde março, então, há mais tempo ainda. Então, é incrível demorar tanto tempo para um espaço como aquele ficar sem poder restituir a energia elétrica. mas nós esperamos que até daqui para o final do ano a gente tenha tudo isso bem encaminhado e finalizado, meu deputado. A gente conta também com a senhora, com a deputada Ana Paula, para estarem juntos nessa construção que a gente espera resolver de forma consensual, pelo diálogo, pela negociação. A gente não precisa judicializar, porque, se judicializar, a gente sabe o dia que entra, mas nunca sabe o dia que acaba e nem como acaba. Então, seria o pior caminho. Muito obrigado, deputada, pelo convite. Eu vou ficar à disposição aqui mais um pouquinho, mas dentro de uns 10, 15 minutos, talvez eu preciso sair. Tomás, eu agradeço a presença do senhor aqui conosco. Eu vou encaminhar os dois relatórios das visitas técnicas que foram feitas, 2019, 2022. Eu estou verificando também aqui com a nossa assessoria sobre o fechamento do Amélia de Castro, que nós tomamos várias providências à época. Então, estou resgatando as providências feitas, nós discordamos do fechamento. Esporte é fundamental, importantíssimo, mas não precisava ter fechado uma escola, não é uma coisa versus a outra, não é uma coisa no lugar da outra, na verdade. Nossa discordância foi isso. Nós ouvimos a comunidade escolar à época e, lamentavelmente, aquilo que nós questionávamos em 2019 é o que está acontecendo. Por que você tem um ensino regular funcionando num prédio em obras, no mesmo espaço em que acontecem outras tantas atividades? Por que não foi preservado o direito ao ensino médio na escola, com toda a infraestrutura que existia? O Amélia de Castro era uma excelente infraestrutura, tinha acabado de passar por uma significativa reforma. Não é? Então, depois que nós acompanhamos, escutamos a comunidade, ninguém nos apresentou. A fala que hoje da superintendência foi de economicidade. Qual foi a economia gerada? Não tenho a resposta. Como é que você transfere? Nós aceitaremos isso com os nossos filhos? Nossos filhos saindo de uma estrutura adequada e sendo transferidos por uma estrutura inadequada que não foi resolvida até hoje e não tem previsão de solução definitiva, nós aceitaríamos com os nossos filhos? Se nós aceitamos com os nossos filhos, nós não podemos aceitar com os filhos de ninguém. Então, essa precarização foi injustificável. Era o único espaço que o governo tinha para fazer essa parceria com as federações de esporte? Não tinha nenhum outro espaço que ele poderia fazer essa parceria? Então, o que nós discordamos é fechar a escola nunca é a saída. E nós temos, lamentavelmente, no Brasil uma cultura de que a escola só serve aquela com 18 turmas superlotadas. Se não for 18 turmas, 15 turmas, dois pavimentos, salas superlotadas, aí não vale. Aí tem alguma coisa errada, tem que fechar a escola. Sou professora alfabetizadora, quanto menos aluno em sala de aula, melhor. Nós podemos dispor do ambiente de várias formas, podemos fazer uma intervenção pedagógica cada vez mais individualizada. Então, nós podemos... Esse conceito que temos no Brasil de sala superlotada, se tem pouca matrícula, então vamos fechar? Porque essa foi a justificativa aqui mesmo. Tinha um número baixo de matrículas que não justificava continuar funcionando. Nós podemos ter escola com poucas matrículas, nós podemos ter escola com poucas matrículas e que comece a resolver outros problemas que nós ainda enfrentamos na sociedade. Nós temos muitos jovens que não concluíram o ensino médio, a educação básica no tempo correto. Nós temos muitos adultos que nós precisamos chamar de volta para a escola, porque nós, no Brasil, ainda temos taxas de analfabetismo que nos envergonham. Nós temos muita coisa para fazer na escola e não fechar a escola. Fechamento de escola nunca é uma opção. Lamentavelmente, o governo do Estado tem feito essa opção. Eu acompanhei uma situação de uma escola em Nova União que me dói o coração até hoje. Uma escola que atendia a comunidade rural de assentamento, que foi fechada, apesar de toda a luta e pedido da comunidade. Isso foi encaminhado à promotoria. É um Ministério Público responsável por Nova União. A educação no campo tem especificidades que foram sumariamente desrespeitadas. A escola foi fechada, os meninos foram jogados em outra escola, colocados em uma escola na área central da cidade, com deslocamento de transporte escolar que começa pela madrugada. Qual é a justificativa para você fechar uma escola? Eu tenho outros exemplos, mas eu não vou me estender porque nós temos muitos convidados e o assunto é exatamente o Cical, tipo o Lugminas e a nossa querida Amélia de Castro. Deputado, se ela me permite, quero dizer que eu concordo totalmente com a senhora. Eu também não gostei nem um pouco do caminho que foi adotado e da decisão que foi tomada. Eu acho, inclusive, que o ensino médio lá dentro daquele espaço está deslocado, não é a vocação daquele espaço, a educação formal. E, como presidente do inquérito civil, que está acompanhando, eu quero dizer para a senhora que o Ministério Público está totalmente aberto a conversar para reverter isso. Reverter isso dentro da possibilidade. Se pudermos abrir uma frente para reverter essa situação e retornar à escola para o local de origem dela, nós estamos totalmente a favor de encaminhar essa proposição e defendê-la. Obrigada. Obrigado. Eu vou convidar, então, agora a Vera, que é mãe de aluno do SICAUT. A Vera, a Comissão de Educação conversou com a Vera quando nós tivemos a visita técnica, no momento em que nós conversamos lá com os estudantes. Então, vou conversar com a Vera e, na sequência, nós vamos escutar aí nossos estudantes também. Vera, bem-vinda à Comissão de Educação. Bom dia a todos. Pode puxar o microfone para ficar mais perto. Pode puxar. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero dizer que eu gostaria de não ficar repetindo o repetido, mas esclarecer algumas coisas. Uma coisa que foi... Eu gostaria que você fizesse aquela pergunta, porque o Amélia de Castro foi desativado. Eu concordo com você que não... Eu sou moradora, uma das terceiras ou quarta moradoras da região. Então, eu tenho... E eu fui uma das primeiras turmas, a primeira turma de aula no Amélia de Castro. A retirada do Amélia de Castro retirou alguma coisa de nós. Ali tem um histórico. Primeira escola. Então, isso é um ponto que eu estou comunicando. Outra coisa também, eu vou seguir direto, ela falou da capina, mas o mato nasce sempre. Vamos observar isso. os funcionários da MGS não têm qualificação, não informam nada, não sabem de nada. Então, falta não funcionário, falta o funcionário com qualificação. outra parte que foi, meu filho que sofreu um acidente lá, primeira coisa que eu quero observar, um espaço para pessoas comportadoras de deficiência. Meu filho é um deficiente. E outra coisa, que ninguém ligou para a minha casa para perguntar como ele está, o que aconteceu, como que foi. Isso é uma negligência. outra parte que tem da segurança, nós temos a polícia ali perto, mas pouco se vê a segurança ali. Antigamente, no Amélia de Castro, nós tínhamos na porta da escola um policial. Não existe mais isso. E pensando bem que aquela parte que nós temos ali é a parte mais da parte de drogas. que ele é um entorno ali. E, além de tudo, eu fui vendedora na porta da escola, de bala, de coisa. Então, a gente via como que as coisas circulavam. E outra coisa, que eu também coloquei, que ele me comunicou, falou assim, da comunidade local. Eu quero falar da comunidade local o seguinte, a comunidade local que somos nós, Horto, Sagrada Família, Santinês, tal, 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 que estão ali perto. Se vocês tirar no caderno quantas pessoas da comunidade estudam ali dentro do CICAUT, é muito raro. Você não encontra uma pessoa e fala que eu estudo lá no CICAUT. Primeiro, porque não existe uma abertura do espaço da comunidade dentro do CICAUT. O CICAUT, não estou falando do CICAUT, estou falando o Plug Minas, é um espaço ainda fechado, não aberto para a comunidade. Então, isso é a primeira coisa que precisa também fazer, a comunidade está à parte. E outra coisa também que estou falando aqui da comunidade, a comunidade também não tem espaços, com tanto espaço dentro do Plug Minas, a comunidade não tem um espaço, as associações não têm um espaço, porque eu também participo como líder comunitária, eles não têm um espaço para se agrupar. Nem se tentar fazer uma reunião agora, nós temos que pedir uma igreja, pedir algum espaço, pedir alguma coisa para poder fazer uma reunião. Tem aquele teatro enorme lá embaixo, que, para mim, eu nem sei para que ele serve, para aquele negócio ali. certo? E outra coisa, quando era a época do Plug Minas, que o Plug Minas fazia alguma atividade, a comunidade, por que o Plug Minas não saía de dentro e ia para fora para a comunidade? Porque nós temos uma praça lá em cima, vocês já viram? Uma praça enorme, poderia ter sido feito um ato para a comunidade, para que a comunidade percebesse o que está acontecendo lá dentro. A abertura da comunidade, do Plug Minas para a comunidade. Certo? Outra coisa do Vale Transporte já foi falado. Outra que... Eu quero falar também do... da gestão do Plug Minas. Não estou falando da gestão do Plug Minas assim, lá tem várias pessoas responsáveis, do Plug Minas, a diretoria, não sei o quê, não sei o quê, igual ele falou das parcerias. Quando as parcerias entram, elas têm que ser correlacionadas. Eu não posso resolver isso porque o Plug Minas é que tem que resolver. O Plug Minas não pode resolver isso porque aquela outra gestão tem que resolver. Tem que ser correlacionada, igual nas políticas públicas, que existe isso. certo? O prédio... A importância é do prédio. Depois que o prédio estiver resolvido, eu falei... Eu estava até na reunião e falei assim, gente, vão resolver o espaço primeiro. Depois que resolveu o espaço, a didática política. Qual vai ser... Qual vai ser a didática pedagógica? Isso é um outro... Cada momento é um passo. Não dá para fazer os passos a todo. E outra coisa também que tem aqui, que também eu quero falar, que pode se tornar uma escola modelo. Pode se tornar uma escola modelo. Como tem aquela parte de arte, que fica muito difícil de a gente ir lá no Iotim, Iotim, não é? Pode se tornar uma parte modelo para o Estado todo e até para o Brasil. Por que não? É um pensamento maior. Está se pensando muito pouco para a comunidade perto, local. E, desculpe falar assim, então, eu acho que ali tem um espaço de mais. O que tem de mais, tem um tanto de pessoas precisando de fora. E outra coisa que também vocês falaram aqui sobre... O que tem também é que ele está fazendo essa proposta, é a comunidade escolar, a comunidade perto também, elas não têm, e nem a comunidade de pais e mestres. Os pais estão fora das escolas. Antigamente, o pai estava dentro de escola, hoje o pai está fora de escola. Então, isso é uma coisa importante. Agora, que precisa lá de cultura, profissão que você falou, esporte e lazer. Por que não? Por que não? Se vocês forem, igual eu vou sempre nas praças, você vê todo mundo tentando procurar uma forma de lazer. Ali dentro, se desenvolvesse alguma coisa, ali há mais, além do lazer, quando... Aqui, nós não temos mais quadra lá em cima. A quadra que tinha na pracinha, que é uma pracinha de dois quarteirões, ela foi desativada, porque a Secretaria de Esporte está resolvendo como vai fazer com aquela pracinha. Aí não tem mais lugar para jogar bola. Onde vai jogar bola? Tem uma quadra ótima na Amélia de Castro lá no fundo. Fazer um ginásio. Lá no fundo da Amélia de Castro tem uma área enorme que se pode fazer alguns eventos, alguns encontros. Está lá parado. Para que saíram os meninos de lá e colocou a C10? Por que não colocou a C10 lá para o Pluguinas, para o outro lado? Nós não temos ali a escola fundamental que seria por obrigação como se faz transportar essas crianças para o Amélia de Castro? Não é feito nas outras escolas assim. Todas as crianças teriam que estar indo para... Quem está no Instituto de Educação teria que estar indo para o Amélia de Castro ou não? Ou tem um raciocínio lógico nisso? Não sei. Então, eu já falei o que eu tinha que falar e o mais eu agradeço. Nós que agradecemos, Vera, por estar aqui conosco na Comissão de Educação. Eu vou passar antes de passar para as estudantes, me permitam só passar para a Solange, professora de Educação Física, que está conosco virtualmente. Solange, bom dia. Com a palavra para as suas considerações. Solange, seu áudio está fechado. Pronto? Está me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, deputada. Então, eu não vou me delongar muito, porque você mesma relatou todos os nossos problemas aqui dentro do CICAUT. Então, eu vou abordar a fala da superintendente aí com relação ao Amélia de Castro. A fala dela foi a estrutura veio de uma decadência, né? Então, quer dizer que fecharam o Amélia por causa que estávamos decadentes em números de alunos. Aí, eu pergunto para ela qual foi a atitude da Secretaria de Educação para que os alunos da escola não viessem a ter uma diminuição tão grande das matrículas? Quando foi que eles ouviram os professores e toda a comunidade? Não houve esse diálogo, deputada, né? A gente saiu, o Amélia foi fechado em plena pandemia, né? Com movimentos contra o seu fechamento. A comunidade não queria, como nós, professores, também não. A Secretaria de Educação nada fez para mudar a realidade da escola naquele momento. como você mesmo bem mencionou aí, foi recebido uma verba de mais ou menos meio milhão, né? Para, a escola estava toda reformada, uma escola com acessibilidade. Uma vez, você fez um levantamento pelo Estado de Minas Gerais, quantas escolas tinham quadra, tinham rampas, tinham cozinhas? E o Amélia era uma dessas poucas escolas bem estruturadas. E a fala do subsecretário, quando eu estava também presente na sua audiência para o fechamento da escola, foi que a gente estava saindo de uma escola desestruturada para uma outra estruturada. Como que nós saímos de uma desestruturada se o Amélia estava completamente reformado? E caímos aqui no CICAUT, numa escola técnica em arte, desfigurando completamente uma escola, cedendo um espaço da área de dança para acolher os nossos alunos do ensino médio. Num espaço, como o próprio promotor falou, que não é adequado para um ensino médio regular. O subsecretário também, deputada, prometeu a abertura de um portão, porque aqui no CICAUT nós não temos quadra esportiva. Como que eu vou trabalhar a educação física para os meninos? Então, descobrir um santo para cobrir outro. Hoje eu vejo a Amélia lá, eu fui essa semana visitar lá, que eu precisava de um acesso à quadra para dar uma aula para os meus alunos. As salas todas fechadas e apenas as quadras são utilizadas. a diretora do Plug Minas falou que existe ronda policial. Aí eu também gostaria de questionar como se o Amélia também foi totalmente roubado na sua parte elétrica, na sua afiação elétrica. Ela falou também que a biblioteca é um problema nosso aqui, porque ela está em outro prédio e seria levada para o prédio do LCM. Como? Vai tirar mais uma sala de receber os alunos para virar a biblioteca? No Amélia nós tínhamos dez salas, hoje no CICAUS nós temos apenas sete. Então, se nós tivermos mais procura por matrículas, não vai oferecer aos meninos da comunidade, vai mandar eles para outras escolas? Então, são perguntas, sabe, deputadas, deputada, que fica aí no nosso questionamento, que por que fecharam uma escola? Você mesmo bem falou, escola não se fecha, gente. Escola é o futuro do nosso país. Como que a gente vai desenvolver fechando escolas, cedendo para a Secretaria de Esporte? O esporte é fundamental, eu trabalho com esporte, mas não teria um outro espaço para oferecer ao esporte ao invés de fechar uma escola totalmente estruturada, organizada? Então, deputada Beatriz, eu não quero me alongar muito na minha fala, eu só quero deixar uma mensagem aqui para você e para todos aqueles que lutam por nós, que lutam por uma educação de qualidade. Segundo Bertoldo Brecht, aqueles que lutam um dia e por isso são bons. Aqueles que lutam por muitos dias, por isso eles são muito bons. Aqueles que lutam anos e são melhores ainda, porém aqueles que lutam toda a vida, eles são imprescindíveis. Você é uma deputada imprescindível para a educação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Solange, obrigada. Obrigada pela gentileza da citação do nosso trabalho parlamentar. Obrigada por participar aqui conosco, da audiência. Você sempre esteve presente em todas as ações de fiscalização da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Muito obrigada. Foi muito importante também rememorar a audiência que foi realizada quando lutávamos pelo não fechamento do Amélia. E a nossa luta antes da fusão e a nossa luta que nós nos somamos à luta da comunidade, agora podemos dizer que não deveria ter acontecido a fusão, não deveria ter acontecido o fechamento da Escola Amélia de Castro. Nós estamos vendo as consequências muito rapidamente desse fechamento. Eu vou passar as considerações agora da Júlia Alves, a Júlia que é aluna do curso técnico de artes visuais do CICAUT. Júlia, bem-vinda à comissão com a palavra para as suas considerações. Bom dia. Está me ouvindo bem? Sim, não é? Bom dia, gente. Queria pedir licença para adentrar essa casa. Meu nome é Júlia. Eu sou estudante do curso técnico em artes visuais. Me formei lá no CICAUT, no curso técnico em dança, em 2020. E fiz valores de Minas em 2018, dança também. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a comunicação entre gestão e estudantes, especificamente com a senhora Denise, que é a diretora do Plug Minas, sim, é uma funcionária pública que está lá para receber a comunidade. Mas a questão é que, quando uma pessoa vai trabalhar em um lugar, ela precisa entender como esse lugar funciona. E a nossa escola é um espaço democrático, horizontal, onde estudantes conversam com professores, conversam com a direção de forma igualitária. Então, quando uma direção ocupa um cargo, e isso aconteceu também com o gestor anterior, o Lucas Evencio, essa gestão tem que se apresentar para os estudantes, passar nas turmas, falar, gente, eu sou a diretora, o que vocês precisarem de mim, estou à disposição, a minha sala é esse, e, ok, eu sou representante da comissão para o Grêmio, eu conheço a Denise, os demais estudantes da comissão para o Grêmio também conhecem a Denise, mas, se vocês perguntarem para qualquer outro estudante que está lá na escola, eles não sabem quem é, não sabem qual sala está. Então, quando a gente entra para trabalhar no local, a gente deve entender como esse local funciona, sabe? Então, eu acho que é isso. Primeiro, você deveria se apresentar para os estudantes, ainda dá tempo de fazer isso, porque, enfim, então, a gente precisa entender que o diálogo é feito de forma horizontal. A segunda coisa que eu não entendi é como assim existe uma possibilidade da troca da tenda pelo telhado, sendo que fizemos uma reunião no dia 11 de novembro que a comunidade concordou com a troca da tenda pelo telhado. E uma fala da senhora foi que já temos essa verba. Estamos esperando apenas a licitação e a obra, o Estado organizar a obra. E o que foi nos passado pela gestão é que o engenheiro já foi na escola, já confirmou que a obra pode acontecer e essa obra ainda não aconteceu. Então, não existe possibilidade. Essa obra tem que acontecer. e já foi falado que esse prédio está quase caindo. E aí, assim, novembro até hoje já são mais de seis meses. Eu não entendi por que essa obra não aconteceu. Vai esperar o prédio cair para a obra acontecer? É um prédio lindo. Esse prédio não pode se desmoronar para construir outro. As turmas de dança estão fazendo aula em um local completamente improvisado, que a professora não vai poder falar melhor para a gente. E o tablado que tinha no LCM, onde foram as turmas de ensino médio, ele simplesmente foi tirado para receber uma turma comum de ensino médio. E, enquanto isso, os estudantes de dança estão sem local para estudar. E, assim, eu, enquanto uma pessoa que formei em dança, me sinto completamente desrespeitada e fico muito preocupada com os meus colegas que estão estudando lá, que não conseguem fazer um giro porque não tem local adequado, que não conseguem aprender salto. Agora, como que um estudante vai formar profissional em dança e não aprendeu a girar? E não aprendeu a saltar porque não tem local adequado? Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Sabe? Eu me sinto completamente desrespeitada enquanto estudante e eu me sinto completamente desrespeitada enquanto cidadã de ver esse espaço decadente. Sabe? E aí, outra fala da senhora Denise, que quando chegou no espaço precisava entender como esse espaço funcionava, quando chegou lá em 2021, precisava entender como esse espaço funcionava. Quando a gestão da Secretaria de Educação chegou em 2019, precisava entender como esse espaço funcionava para melhorar. Mas, até agora, eu não entendi que melhoria que teve. foi desmonte atrás de desmonte. Primeiro, fechou valores de Minas, que, sem necessidade, roubaram nossa verba, que nós conquistamos com muita luta em 2019, quando tiraram nosso Vale Transporte e a gente falou se não tem Vale Transporte, estudantes não vão para a escola. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Estudantes de periferia não conseguem entrar na escola sem Vale Transporte. Aí tiraram nosso Vale Transporte. Nós conquistamos uma verba de emenda parlamentar. Pegaram nossa verba para a reforma. Se isso não é um desmonte, o que é, então? A comunidade escolar votou para que fosse reformado o bloco porque a gente não teve outra possibilidade. E, até agora, esse bloco está sendo reformado com a nossa verba, mas não entrou outra verba do Estado para continuar essa reforma. O Estado não fez nada de melhoria para o nosso espaço. A reforma do LCM começou quando a gente começou a se movimentar, porque esse prédio teria que ter sido reformado antes do ensino médio chegar para lá. Teve aluno do ensino médio que tomou choque lá dentro porque os fios estavam soltos. Estou vendo os meus colegas saírem um por um e a sua maioria, os estudantes negros que saem primeiro, os estudantes periféricos que saem primeiro. Alguém está perguntando por que esses colegas estão saindo. Estou vendo os meus professores surtando, porque é muito o desmonte. Tem gente que tem pânico de escuro e estudando no escuro. Estou vendo muitos funcionários surtando. Alguém está perguntando por quê e vem falar que a nossa escola não tem demanda. Estão expulsando os estudantes de lá. Como que não tem demanda? É vergonhoso. É vergonhoso o que o Estado está fazendo com a gente. Eu fico muito chateada. Todo dia eu durmo chorando, porque é uma escola incrível, uma escola de muita potência. A gente teve estudantes que foram para o Circo de Soleil, a gente teve estudantes que foram para o The Voice. A UFMG está cheio de estudantes que estudaram no Scout e no Valores de Minas. A UENG e a UFOP estão cheios de estudantes que estudaram lá. E aí esse desrespeito com a gente. É muito triste o que está acontecendo. E eu queria fazer um apelo para a gente não deixar que essa escola seja desmontada. É a única escola técnica em artes do Estado de Minas Gerais. Ela não pode ser desmontada dessa forma. Acho que é isso. e a fala que o doutor Márcio falou de que a gente precisa continuar lutando pelo Vale Transporte. Se não tiver Vale Transporte, estudantes não vão. A gente quer que essa escola abranje os estudantes de BH, de região metropolitana e, se for possível, do Estado inteiro. Mas para isso precisa ter Vale Transporte, senão a gente não vai chegar lá. A gente é uma escola de artes, estudantes de artes ensaiam, estudantes de artes fazem trabalhos, muitos trabalhos, que às vezes não é possível fazer em outro lugar e tem que ser na escola. E a gente fica lá às vezes os três turnos. A gente que é do Grêmio, às vezes a gente chega de manhã e vai embora de noite e a gente não tem direito a um almoço, sendo que até o início do ano de 2022 a gente podia almoçar. Agora, como é que você fica três turnos no espaço e você não tem direito a almoçar? Os estudantes precisam ensaiar, eles têm que tomar banho e precisam almoçar. Agora, como é que você deixa o estudante com fome? Como é que isso não comove? Acho que é isso tudo que eu tinha para falar. Muito obrigada. Júlia, nós que agradecemos sua presença conosco, agradecemos a sua fala, relato da realidade, demonstrando mais uma vez a importância da Comissão de Educação acompanhar as políticas e demonstrando a importância da realização dessa audiência, para que a gente possa cobrar do governo do Estado uma gestão diferente da que está sendo feita atualmente, tanto no CICAUT quanto no Plug Minas. Eu vou consultar agora a Cláudia. Cláudia está conosco virtualmente, é professora, se ela quer fazer uso da palavra nesse momento. Cláudia, você me escuta? Vocês me escutam? Sim. Vou colocar o vídeo que é melhor, não é? Está certo. Está meu vídeo, pronto. Você fechou seu áudio. Sim. Agora está aberto. Está dando para ouvir? Sim, agora sim. Alô? Oi? Sim, estamos te ouvindo. Ah, tá. Gente, primeiro um bom dia, cumprimentos a todos que estão aí, principalmente aqueles que estão defendendo uma coisa sagrada, que é a educação pública. e a primeira coisa é bater palmas para essa aluna que me impactou com a fala dela. Eu acho que só essa fala eu seria o suficiente para a Secretaria de Educação não rebater o que está sendo colocado aqui, mas falar assim, ok, nós estamos aqui para servir para os estudantes. Ninguém está aqui para atacar a Secretaria, nós estamos aqui defendendo a educação. e realmente tudo que eu vi desde o fechamento da Amélia, eu estive lá desde 2003, foi um sucateamento da educação, proibindo que se abrisse turmas regulares, sendo que esse é o público, é o mais turma regular. Eu cansei de ver aluno, mães procurando turmas regulares à noite e simplesmente não tinham. Eles iam para outros lugares e a Secretaria não autorizava porque tinha que ser aluno integral. Quer dizer, se faz um projeto que se diz que tem que ser para o país todo, para o estado todo, independente se aquele ambiente que a escola está inserida é adequada àquele projeto. Aí o Amélia não é. O Amélia é para o ensino mais regular. Então, desativado, toda essa fala aí que não tinha demanda não é verdadeira e mesmo que fosse, a questão é a educação, não é um número de alunos. Então, a escola Amélia foi escateada, foi fechada assim, arbitrariamente, teve um movimento da comunidade que era o Amélia Fica. O senhor Igor fez várias reuniões que nos ouvia, falava uma coisa e depois acontecia tudo ao contrário. inclusive, teve um, assim, então, ele falou que o Sicalte estava preparado, não estava. Então, o que eu quero falar é que tudo, tudo que foi colocado no seu relatório com a visita lá, mais o promotor, mais a Júlia aí, gente, isso é verdadeiro. Basta isso para essa audiência de hoje não ficar só na conversa, como eu vi várias audiências, mas ela ser colocada na prática. E a Secretaria de Educação entendeu de uma vez por todas que a finalidade dela é servir a comunidade e não confrontar com a comunidade. Então, assim, precisa fazer essa reforma. Meu sonho é a melhor voltar não é porque sou funcionária antiga de lá, porque lá é o espaço da escola regular. Nós estamos realmente tirando o espaço do pessoal das artes e o CICAUT. É como a mãe falou, ele tem tudo para ser uma escola modelo do ensino de arte aqui no Estado. E eu gostaria de saber também, coloquei no chat, por que que a escola, por que que a Secretaria de Educação não divulga bem essa escola, o CICAUT? Por que que exige que quem matricula lá tem que morar na região, se é uma escola voltada, que é arte, pode morar em qualquer lugar, até em outra cidade, não é? Pública. Por que que tem que por restrito aquela região? Para mim, isso é uma forma de esvaziar a escola. Então, é isso, eu espero que dessa audiência saia todas as colocações aí, né, que está faltando no CICAUT, questão do Amélio, seja realmente resolvido. e a Secretaria pare de se defender e assuma que realmente houve vários erros, mas que podem ser consertados, é isso que importa, é isso, eu agradeço. Cláudia, nós que agradecemos sua presença, participação e todas as questões que você trouxe aqui na audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu passo agora as considerações da Amanda Alves Ribeiro, que é aluna do curso de dança do CICAUT. É canto? Canto, curso de canto. Ah, do curso de canto, me desculpa, nós registramos errado aqui do curso de canto do CICAUT. A Amanda estava conosco virtualmente, nós estamos com problema de conexão, vamos voltar aqui para as nossas convidadas presencialmente, depois a gente retoma para a Amanda. Então, vamos ouvir a aluna Poliana, Poliane de Freitas, aluna do curso de teatro. Agora falei certinho? Aluna do curso de teatro do CICAUT. Bem-vinda, Poliane, com a palavra. Bom dia, eu sou a Poliane, estou estudante do curso de teatro, cheguei no CICAUT este ano. Além de estar estudante, eu também sou professora, então entendo bem a importância da educação para toda a sociedade e cheguei num primeiro momento muito maravilhada de a gente ter um curso em arte, tendo essa possibilidade que o Estado aparentemente estava dando. Mas, logo de início, a gente já vê várias questões, vários problemas e um problema muito grave que aconteceu no início do ano foi a falta de energia por conta do roubo dos cabeamentos Então, já aproveito aqui para perguntar, não sei para quem eu pergunto isso, mas, por exemplo, a energia é um bem primário que a gente fala. Por que essa demora tanto? Não existe um mecanismo ou algo que possa ser feito para isso chegar mais rápido? Entendo que é um valor muito alto, mas e aí? Por ser um valor muito alto, o que vai ser gasto mesmo? Porque precisa ser gasto, a gente precisa demorar esse tempo inteiro? Com isso, a gente não está tendo aula direito, gera até uma questão chata entre os professores porque está acontecendo uma disputa de sala porque não temos espaços. Não temos espaços, fica até irônico, porque temos um espaço gigantesco, temos uma... Eu convido a todos vocês, porque o Estado é o povo, o povo é a gente e é uma escola nossa. Então, convido todos vocês para conhecerem o campus e observarem que os instrumentos das aulas de música, mas o que acontece? Está tudo sucateando, estragando. A questão da sala de dança, você chega lá, o negócio caindo. Por que essa demora? Então, realmente, a impressão... A impressão, não. Eu, Poliane, tenho certeza que isso é proposital, esse desmonte. Por quê? A gente quer saber o porquê. E eu estou aqui com algumas perguntas que me acompanham. Eu não entendo muito bem a questão do Plug Minas. Qual é a função, então, do Plug Minas, que está lá no campus? Porque, se tudo tem que ser feito pelo caixa do CICAUT, a justificativa é que o Plug Minas não tem CNPJ. Por que não tem CNPJ? Eu vou além aqui, viu, gente, como cidadã. Então, o que é? Porque a gente sabe que é uma questão política. E qual é a função, então, do Plug Minas? Porque eu entendo que... Outra fala também que eu achei, assim, que eu vou enfatizar aqui, alguém falou assim, ah, o CICAUT caiu na Secretaria de Educação. Caiu? É assim que a gente trata algo que deveria ser tão importante para a gente como uma escola técnica de arte, que, como a mãe falou, pode ser modelo? Caiu? Não, a gente deveria ter orgulho e correr atrás, como se a gente se coloca nessa disponibilidade de sermos funcionários públicos, a gente tem que servir de uma certa forma àqueles estudantes, àquelas pessoas. A gestora, assim, ela não é disponível para os alunos, a gente não consegue falar com ela. Eu até consegui uma conversa com ela, porque eu dei sorte, fui lá, e ela me esclareceu algumas coisas no momento, mas, de uma forma geral, os alunos do CICAUT, principalmente do Grêmio, a gente nunca conseguiu esse diálogo, a aparência mesmo que existe uma gestora do campus, um campus enorme. Deixa eu dar mais uma olhada. A questão do CNPJ, eu já perguntei. A questão da Amélia, pelo que a gente dialoga com os alunos, não teve uma discussão com os alunos. Os alunos que são maiores interessados, não teve uma discussão se ia ser legal, se ia atender os alunos, simplesmente jogaram os meninos lá. E a questão da energia, eu já perguntei. Outra coisa que eu fico muito me questionando, que é assim, não temos alunos. Como que quer ter alunos se não tem estrutura? A gente sabe, como a Ju falou, que a arte é inerente à nossa vida e que, muitas vezes, a gente não tem condições de fazer um curso de arte, porque a gente tem que sobreviver. E aí a gente vê a importância de ter essa ajuda com o transporte e com a alimentação. A gente sabe que a arte salva, a arte cura, a arte transforma e que a gente precisa valorizar isso. E, esse semestre, não vamos abrir turma. Por que não vamos abrir turma à Secretaria de Educação? A gente fez uma reunião, uma assembleia lá, entre alunos, professores, e aí a gente decidiu por abrir algumas turmas que ia ser difícil, realmente, por causa da questão da infraestrutura, mas decidimos que algumas turmas a gente ia conseguir abrir. E aí a Secretaria de Educação não autorizou. Por quê? Se não é um desmonte? Se ninguém chega junto ali com a gente para poder fazer esse questionamento? acessibilidade. A gente tem... A professora de dança vai falar que a gente tem uma aluna com necessidade especial e para que tem aqueles elevadores lá? Aquilo é nosso. Eu pergunto aos gestores que estão lá, pergunto à gestora que está lá todo dia, não te incomoda? Não te incomoda ver aquilo sendo educadora, estando ali à frente, aceitando estar nesse cargo comissionado. Foi um cargo que te escolheram e não incomoda ver aquilo tudo, não incomoda ver caindo, não incomoda. O que a arte significa? Porque, para a gente, a arte significa muito. A gente está saindo de uma pandemia, a gente tem histórias lindíssimas, como já foram citadas, de alunos periféricos, negros, que estão fazendo uma trajetória linda e que vem dos valores. O Cicalte tem uma história, ele não é simplesmente caiu, não é assim que se trata, uma escola de arte. Então, convido a você... A Capina, gente, a Capina... A Beatriz fez uma visita lá, ainda nem tinha começado a Capinar, começaram a Capinar recentemente e falta muito ainda, porque, por exemplo, à noite é muito, dá medo. Outra coisa também não é questão de polícia, não é uma polícia que vai resolver porque eu fiz, tentei ver se existe a possibilidade do policiamento. Não é a polícia que vai resolver, gente, é valorização. Oi? Valorização e entender o quanto essa escola é importante. E não existe uma rixa entre... Porque, às vezes, rola até um desconforto entre os alunos do Amélia com os alunos do Cicalte. e a gente... Porque eles têm mais imaturidade no sentido de vivência do que é, e não é isso. A gente não quer isso. Eles não estão satisfeitos, a gente também não está satisfeita. E o que a Secretaria de Educação faz é o quê? Não ouvir as peculiaridades que o ensino técnico em arte precisa. A questão de verba, a questão dessas destinações, a gente precisa achar um caminho. E a gente precisa contar com quem está à frente disso, que são as pessoas da Secretaria de Educação. E o Plug Minas. Então, eu queria tentar entender qual é a função do Plug Minas, o porquê não tem CNPJ, como que foi... como que são as escolhas da gestão. Se lá é um campus que funciona a arte, alguém que teria que estar lá não é alguém ligado a isso? Então, assim, são questionamentos que a gente faz. E, assim, não tem problema ser uma outra pessoa, desde que essa pessoa esteja disponível. Mas o que a gente percebe é que não está. O que a Ju falou é muito grave, muito sério mesmo, porque está mexendo com a saúde mental de todo mundo. A gente viu nossa colega aqui muito emocionada. Por quê? Porque é muito difícil chegar na escola e ver a situação. Chegar para poder ter uma aula e não ter lugar para ter uma aula. Ver os professores assim, o que vai fazer? Gerar um desconforto entre professores, porque está tendo disputa de um espaço lindo, de vários prédios que tem e que não estão funcionando. Por quê? Então, assim, é um direito nosso, deveria ser importante para os que estão à frente, para todo mundo da sociedade, porque é aberto a todo mundo, todo mundo que quer, que tem essa vontade. A gente precisa entender que é nosso. E é isso, gente. Eu conto com a ajuda, agradeço à Beatriz Cerqueira, que está sendo fundamental para a gente, porque é muito desanimador às vezes. Às vezes a gente acorda e a gente tem vontade de chorar e falar assim, pronto, vai fechar mesmo. Quando a gente ficou sabendo que não ia abrir turma esse ano, a impressão que dá é que está acontecendo. Está acontecendo e é isso. Será? Como vai ser o ano que vem? Eu queria só ler um pedacinho aqui da visão do Cicaut, para encerrar a minha fala, que é necessário aproximar a arte do repertório geral dos alunos, para que eles reconheçam a importância do estudo e pesquisa dos processos artísticos em sua formação para a vida. Para Ana May Barbosa, precisamos levar a arte, que hoje está circunscrita a um modo socialmente limitado, a se expandir, tornando-se patrimônio cultural da maioria e elevando o nível de qualidade de vida da população. O Cicaut possui objetivos específicos de aprendizagem potencializados pelo exercício da cidadania. Partindo deste pensamento, é preciso se ater ao entendimento do que vem a ser cidadania para a escola. Encontrou-se assim na definição que Lilian Duvalli traz do termo. À luz da democracia, a cidadania não pode ser outra coisa senão a igualdade que é construída construída na e pela atividade política. E mais, a partir daí, pode-se dizer que a política é a ação coletiva de construção da sociedade e que é ela e somente ela que finalmente caracteriza o que é ser cidadão. A política é a prática que designa a atividade do cidadão. Todas as demais atividades relacionadas à existência privada, aos gostos, às crenças particulares, aos valores particulares, até mesmo à atividade profissional, ao trabalho, diferenciam os cidadãos entre eles. Somente a política, atividade aberta de reflexão e de deliberação comuns é que cria o espaço público, é que une os cidadãos e que os faz iguais, e que os faz iguais, os caracteriza. E define também quem não é cidadão. Todas as atividades da vida privada podem, a princípio, ser exercidas por cidadãos e não cidadãos, indiferentemente. Só a atividade política é estritamente reservada aos cidadãos, é seu atributo exclusivo. Nesta concepção, o cidadão apresenta-se como aquele sujeito que constrói sua cidadania a partir da experiência de participação no coletivo. O sujeito sai do seu mundo privado para exercitar sua participação na esfera pública, na coletividade. Assim, conclui-se que nosso maior desejo é promover a formação cidadã em nossos espaços, pensando-os enquanto espaço de educação social, capaz de potencializar o posicionamento crítico, criativo e participativo dos indivíduos. Isso que eu li, gente, é a visão do PPP, do Projeto Político Pedagógico. Então, acho que resume bem. Não estamos aqui contra ninguém. Queremos diálogo, ser ouvidos e ser respeitados. Acho que é isso que eu tinha para falar. Agradeço. Nós é que agradecemos a sua presença, a participação, a sua fala. e, ao final dessa audiência, nós ainda teremos encaminhamentos. Eu quero convidar agora, então, para fazer uso da palavra a professora do curso de dança, Juliana Rodrigues. Bem-vinda, Juliana, com a palavra para as suas considerações. Obrigada. E, gente, bom dia a todos que estão aqui presentes na mesa e acompanhando a gente. Bom, então é isso. Meu nome é Juliana, sou professora do curso de dança do CICAUT, atuei lá em 2019, retornei no ano passado, peguei uma parte do período remoto também e também sou professora da rede estadual em outra escola, como professora de arte. Então, estou acompanhando um pouco das duas coisas, os dois lados, vamos dizer assim, das especificidades de cada escola. E aí, eu estou um pouco com esse sentimento da Júlia, da vontade de gritar, da vontade de chorar, da vontade de arrancar, de rasgar alguma coisa. A gente que trabalha com arte, a gente precisa de espaço. e eu sou professora de dança, mais ainda, o pessoal do circo, não é à toa que aquela estrutura existe da forma que ela existe. O galpão de circo não é uma coisa imensa, enorme, à toa. É um galpão que precisa de espaço para as pessoas treinarem malabarismo e outras coisas que têm a ver com essa área de conhecimento da linguagem artística que é do circo. Não diferente a dança, não diferente o teatro, não diferente o figurino, não diferente a música, não diferente o canto. Então, é preciso que as pessoas olhem para isso com muita atenção. Então, se a gente for voltar um pouquinho, quero só pontuar que o desenvolvimento humano, se a gente for parar para observar as crianças, ele vem através desses lugares de percepções e de relação com o espaço. As crianças, elas vão conhecendo, se relacionando com o mundo dessa forma. e a arte está aí para potencializar o ser que a gente é, vamos dizer assim. Diante disso, eu vou começar falando uma coisa, duas coisas principais. Vou olhar para a Denise aqui, porque eu estive com ela. Tem uma coisa que o promotor falou, que foi sobre políticas públicas. Eu acho que é um primeiro ponto que a gente tem que começar a pensar no espaço do CICAUT em relação a isso. e a segunda coisa que a Júlia trouxe em relação à relação com o espaço de você enquanto gestora. Então, eu estive conversando com a Denise em um determinado momento, porque a gente retornou da greve e eu sou professora de dança, junto com os meus alunos, a gente pensou em uma forma de expressão artística dentro do espaço que a gente ocupa. E acontece que a gente fez uma instalação artística na entrada do Plug Minas, sem o meu conhecimento. Então, já conversei, vou pontuar que eu conversei já com a Denise, conversei já com o diretor, houve uma falha de comunicação, mas, ainda assim, independente disso, eu acho que foi uma atitude de desconhecer o que acontece dentro daquele espaço, que é o espaço artístico. Então, as coisas que a gente tinha organizado para colocar na porta da escola foram tiradas, foram jogadas fora, ninguém deu mais satisfação nenhuma, eu te procurei pessoalmente e não tive retorno também nem da sua parte, nem por parte de outra pessoa. E aí, mais uma coisa para entender o desconhecimento da relação com o espaço. Se a gente está lá enquanto curso de artes, qualquer coisa que pareça que está fora do lugar, provavelmente não é à toa. provavelmente a gente está ali para estudar, para pesquisar a arte, aprofundar em cada linguagem artística. Então, acho que é uma coisa muito importante de a gente falar em relação a esse diálogo que está sendo, enfim, está tomando outros caminhos aí. E, diante disso, eu convido todo mundo a pensar e a imaginar você chegar no centro da cidade de Belo Horizonte e todas as ruas sem iluminação, apenas algumas iluminações assim, ermas, em alguns prédios. Como é que você desce do ônibus na Praça 7 e vê uma escuridão à sua frente, você vai ligar a luz do seu celular para poder caminhar até, sei lá, qualquer prédio que tem ali na avenida. Gente, essa é a situação. O Plug Minas, ele é um campus. É você chegar na UFMG, naquela primeira entrada que é longa até o primeiro prédio, e só ver o prédio aceso, mais nada. E aí a gente tem, a mãe falou, a Vera falou, muito bem, a gente não tem profissionais que parecem completamente qualificados para estarem ali. E no turno da noite, eles não têm iluminação na casinha que eles ocupam. Então, assim, à noite, os vigilantes da MGS que estão lá trabalhando não têm luz para eles onde eles estão. Quer dizer, ali também é difícil de a gente poder organizar, de a gente poder adiantar, agilizar, como a aluna falou, uma solução para a entrada do campus, como é que a gente vai fazer uma vigilância no campus que não tem luz para os próprios servidores? Até um tempo atrás, no semestre passado, a gente estava entrando pela portaria de cima. Na portaria de cima, os caras, eu falo dos caras que a maioria são homens, não tinha água, não tinha banheiro, então eles tinham que deixar o posto deles para poder ir ao banheiro. Quer dizer, beleza, estamos em uma pandemia, várias coisas já aconteceram, mas 2020 para 2022 já passou um tempinho bom para poder organizar esse tipo de coisa estrutural, que é básica, do campus. Está certo. Diante disso, eu queria fazer só algumas colocações aqui, que foi o que a Júlia falou também. O Bloco Vermelho, gente, ele era a sede principal da escola, então ficava a direção lá, era a sala dos professores e tem esse grande tablado de dança lá no meio. Não tem possibilidade ele não ser reformado, não existe isso mesmo. Foi durante a minha aula que a gente fez, eu parei a minha aula para a gente poder fazer a reunião para falar a respeito desse Bloco Vermelho, principalmente que eu, quando professora de dança, sou uma das mais atingidas junto com toda a equipe e os estudantes de dança, principalmente, até o pessoal do circo também usava lá. E a gente está aguardando. Então, como a Júlia falou muito bem, não tem como girar, eu tenho que prezar pela integridade física dos meus estudantes, dos meus alunos, de todo mundo que trabalha com o corpo ali dentro. Para dar um salto, eu preciso do tablado. O tablado do LCM foi arrancado, a gente chegou lá, ele está dentro de uma sala aos pedaços, O linóleo, gente, o linóleo não é uma coisa qualquer, sabe? É uma coisa essencial para o estudo da dança. Ele foi arrancado também, rasgado. Eu e os professores, a gente entrou nesse auditório que está lá, as coisas do Amélia, todas reviradas, empoeiradas, estragando, para poder catar pedaços de linóleo para a gente montar dentro do galpão do circo. Quer dizer, nós, professores, entramos lá e resgatamos esse material. E aí, assim, atualmente estou de professora de fundamento de dança clássica, que, a princípio, do balé clássico. Então, como que... A gente não tem uma barra fixa, só barra móvel. A gente tem alguns saltos específicos dentro dessa linguagem, que não podem ser realizados pelos estudantes, porque pode ocasionar lesões no joelho, no quadril, no tornozelo. Então, assim, não é uma coisa simples, é uma coisa muito... que tem que ter muita atenção, porque não é só de questão de educação, a gente está entrando na saúde também, com todos esses acidentes que estão acontecendo, com toda a falta de estrutura que está rolando. E aí eu vou colocar uma questão que a gente ocupa, as aulas teóricas, lá no NCM. Não é reforma. Eu acho que não pode ser chamado de reforma. Depois a Denise falou, eu acho que é reparo. Então, é pintar a parede, tirar as portas, organizar umas coisinhas que estão faltando nas portas e colocar de volta. Todas as canaletas que têm com a fiação continuam iguais. Tem várias tomadas que não funcionam. O banheiro dos estudantes não está totalmente adequado para uso. Tem um banheiro na sala dos professores que fica no LCM e também não está adequado para uso. Então, sim, são muitas questões. Bom, queria falar também a respeito do Vale Transporte, porque daí a Poli perguntou sobre não abrir turmas. Certo? E a resposta que a gente tem da secretaria, eu, enquanto professora, tenho esse conhecimento, tem a ver com a falta, que é o justificativo que eles dão o tempo todo, vai fechar a escola. A gente já sabe que fecha a escola porque tem pouca aluna. Em tese, é isso que eles passam para a gente. Aí eles vêm e falam assim, não vai abrir turma, não, porque tem pouca gente que não está aderindo ao estudo de artes. Mas como? Se não tem Vale Transporte. Mas como? Se não tem alimentação. Sabe, gente? Sério mesmo? Parece que a gente fica tudo doido, sabe? Tipo, estou louca. Só que eu não estou, não. Eu estou muito consciente, pelo contrário, sabe? Vem acompanhando toda a trajetória da educação, para além da educação e do ensino de artes. O promotor falou, e eu queria perguntar uma pergunta mesmo, quais os outros parceiros que estão atuando lá dentro? Porque, às vezes, o prédio está fechado e não tem ninguém. Aí, um dia, brotam pessoas lá fazendo alguma atividade. E é um espaço compartilhado. Quem são essas pessoas? Eu acho que tem que ter um pouco mais de direcionamento sobre esses assuntos também. Eu fui professora no sistema socioeducativo e eu sei que tinha um projeto lá que funcionava como desembola. Os meninos tinham sumido de lá e eu reparei que essa semana eles voltaram também. Então, quais os prédios que estão realmente funcionando? Quem são esses parceiros? Como a gente pode trocar e dialogar com as pessoas que estão atuando lá dentro junto com a escola? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita. e já falei, o bloco 3 que você falou é aquele que tem na rua de baixo, ao lado desse que está... Do Sebrae. Do Sebrae. Ah, está. Era só para... E aí eu fico pensando que foi... A escola Amélia foi levada para o... Foi entregue para a Sodeze, Sodeze, não sei, desculpa. E aí eu fico pensando assim, a Amélia está bem ali na frente de um campus enorme com várias potencialidades que foi entregue ou está tentando ser entregue a federações esportivas. A minha imaginação é muito fértil. Então, o que o Estado está querendo fazer com isso? Porque ali é um lugar enorme. Dá para fazer muita coisa. Aí você entrega uma escola que está acoplada em um campus imenso para uma federação esportiva. É isso mesmo. Quer dizer, não estudei profundamente nada em relação a nada, mas eu acho que, se a gente for parar para pensar, o esporte, dentro das políticas públicas e de direcionamentos que o governo faz, e aí de uma forma mais geral, está nem perto em relação à educação, à cultura e à arte, está precisando de assistência e de responsabilidade por parte do governo, não sei. Enfim, eu estou colocando para fora mesmo, porque tem muito tempo que isso está acontecendo. Então, eu acho que eu vou também encerrar a minha fala, eu acho que já falei um pouco sobre tudo, sobre essa questão que a Poli traz, sobre como é que ficam esses lugares das nossas relações, da nossa saúde mental, enquanto professores e professoras. Os estudantes do ensino regular realmente é uma outra logística, é outra coisa, é completamente diferente. Os estudantes que vão para o CICAUT são pessoas que provavelmente já saíram, já são do segundo ano do ensino médio ou o terceiro daí para cima, a gente tem estudantes do segundo ano e tem estudantes mais velhos também. Eles foram lá porque eles quiseram estar lá, eles buscaram por aquilo e eles estão lá de coração aberto, tentando viver mesmo, ter uma vida artística e eu acho isso lindo, sabe? Eu acho que todo mundo tem que respirar, organizar o corpo, estruturar a coluna vertebral, respirar profundamente e pensar de novo o que a gente está fazendo com relação à educação, em relação à arte, em relação à cultura, porque não dá mais. Então, diante disso, eu queria só finalizar também com uma parte do PPP do antigo, que era do CICAUT, que é que a filosofia humanista é o terreno sobre o qual pisamos e os conceitos de arte, educação e cidadania formam um tripé que sustenta nossa proposta pedagógica, que, por sua vez, tem como objetivo a educação para as relações étnico-raciais e de gênero no âmbito do trabalho, com foco na indústria criativa, artística e agora mercadológica. Desejamos que egressos saibam valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, sejam capazes de apropriar-se de conhecimento e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Ao longo da nossa história, fizemos fluir a reflexão ampla, democrática e horizontal, como bem pontuou a Ju no início da fala dela. Na promoção de debates, rodas de conversa, assembleias, processos criativos dos estudantes, escolhas de referências e metodologias pelo corpo docente, entre outros. Vimos e ouvimos estudantes e a comunidade escolar, e aí é muito importante a fala da Vera quando ela coloca, a gente está lá dentro, como é que a comunidade se sente em relação àquele espaço. Terem questões e reflexões de suas vivências e destacamos três importantes pautas recorrentes. Juventudes, reflexões acerca de gênero, feminismo, igualdade de gênero e pautas LGBTQIA+. raça, racismo, representatividade, desculpa, assim, repudiamos os lugares de subalternidade que estes grupos são colocados dentro da sociedade como a negação de acesso a direitos, sobretudo, direito à vida. e compreendemos que há incontáveis conhecimentos oriundos destes grupos que, por suas vezes, deixam de constar nos currículos escolares. Então, escolhemos mudar isso. O trabalho desenvolvido pelo CICAUD, tendo em vista a cultura e a arte, intenta promover o acesso à criação artística, estimulando a continuidade da produção cultural por meio de uma educação que valorize a potência individual e tenha na própria vida referências para a construção de valores, conceitos e perspectivas. Há ainda o interesse de estimular aos estudantes, aos jovens, a autonomia no desenvolvimento de reflexão e capacidade crítica interpretativa por meio de suas próprias experiências. Então, gente, é isso. Vamos juntar o que temos feito. é um chamado a todos vocês, porque, como foi bem dito aqui algumas vezes, não é para atender a região leste, é para atender a cidade de Belo Horizonte e outras cidades que nós temos em Minas Gerais. Obrigada. Juliana, nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco e todo o trabalho que você desenvolve. Eu vou passar as considerações agora do Michael Rodrigues, o Michael é o diretor do Centro Interescolar de Cultura, Artes, Linguagens e Tecnologias do CICAUT. O Michael está presente conosco remotamente. Michael, bom dia. Eu te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia. Bom dia a todos presentes. Estou participando aqui desde o início, ouvindo e ressalta a importância do diálogo que a gente tem aqui na escola com os estudantes, com os professores e que a gente, por muitas vezes, a gente fica preso por muitas questões burocráticas. políticas, né? Então, à medida que a gente vai percebendo o que é preciso ser feito, o que é um espaço muito amplo, né? Então, é uma... É difícil você lidar com as questões do regular e do profissional, porque o regular demanda muito tempo da gente, né? Algumas questões colocadas já foram conversadas, né? Então, algumas pessoas trazem situações que a gente já conversou ou que, teoricamente, a gente já tem encaminhado aqui, mas que a gente continua batalhando para que essa escola aconteça. Eu assumo a direção dessa escola já com a fusão, né? Então, na minha cabeça, eu quero fazer a escola acontecer. Tanto a escola antiga, que é as escolas de arte, quanto a escola do ensino médio. Mas é um desafio diariamente lidar com todas essas questões. Às vezes, realmente, não sobra tempo por tantos... Tanto problema de infraestrutura que a gente enfrenta aqui, né? Mas eu queria ressaltar que a direção da escola tenta estar sempre aberta ao diálogo e atender tantas demandas que vêm da escola quanto as que vêm da secretaria, né? Porque nós precisamos respeitar as legislações e que a gente tem tentado fazer o melhor possível para que essa escola que está funcionando aqui hoje aconteça, né? Então, para a direção, a gente não tem diferença entre o ensino médio regular e os cursos técnicos profissionalizantes. A gente tenta fazer com que tudo aconteça. Mas que realmente tem sido uma tarefa muito difícil por tantas... Por tanta especificidade desse espaço, né? E realmente o que mais impressiona a gente é o potencial que isso aqui tem, né? O potencial. Mas que realmente não está sendo possível por tantos problemas que a gente está enfrentando. Então, é isso, gente. Era só pontuar que a gente está aqui à disposição sempre que for preciso para dialogar, para conversar, para ouvir os anseios, né? E que às vezes a gente fica travado porque a gente precisa seguir legislações. Quando eu cito e algumas vezes já citei que a gente precisava de ter algo específico aqui para o CICAUT é justamente porque estando aqui como diretor eu percebo como é diferente essa escola de outra escola que eu já fui diretor ou que eu já trabalhei. É muito diferente. Então, seria interessante ela ser vista de forma diferente para a gente conseguir atender os anseios dos estudantes da comunidade e também dos docentes que aqui trabalham. Então, era isso, pessoal. Não vou me delongar. Obrigado. Obrigada, Michel. É Juliana? É. Por favor. Eu queria só falar uma questão que eu esqueci, lembrei que agora muito importante e mais pensando falando aqui com a Rosa e direcionando para a secretaria que lá na escola a gente não tem concurso pré-efetivo dos professores do técnico em arte. E eu queria só jogar isso mesmo para ficar registrado para poder pensar porque uma das questões que fragilizam a situação da escola também é a situação dos professores nesse sentido de designação com vocação temporária, certo? Só porque eu lembrei que eu acho importante pontuar, está bom? Obrigada. Obrigada, Juliana. Vou passar as considerações da Denise Romano. Denise é a coordenadora geral do Sindhuti. Sindhuti acompanhou a nossa visita técnica quando... agora no início de maio, lá nas dependências do Plugue Minas. Então, a gente passa a palavra para as suas considerações e agradecendo a sua presença aqui conosco. Então, muito boa tarde, boa tarde às companheiras professoras aqui da mesa, boa tarde, Júlia, boa tarde às integrantes da direção e da superintendência regional de ensino. Eu estava me lembrando aqui no dia 9 de dezembro de 2020, no dia 2 de dezembro de 2020, o Sindhuti encaminhou um documento à secretária de Estado da Educação solicitando a suspensão do processo de fechamento da Escola Amélia de Castro, com todas as razões que já foram elencadas aqui a respeito da falta de conversa com a comunidade, da falta de esclarecimento sobre todo o processo. E nós recebemos uma resposta que foi no dia 10 de dezembro, inclusive, encaminhada pela Rosa, que na época respondia pela Secretaria Adjunta da Educação na oportunidade, com as questões, com as razões ou não razões da secretaria a respeito da fusão, do fechamento da Escola Amélia de Castro. Em nenhum momento está descrito aqui nessa resposta que o motivo foi um motivo econômico, que estava custando caro para o Estado manter o Amélia de Castro com a quantidade de alunos, segundo a lógica do Estado, de que escolas precisam ser lotadas, que salas de aula precisam ter alunos saindo pela janela para que a escola continue funcionando. E todo o relato que vocês fizeram, e a Júlia também nos emocionou muito, porque nós já estamos há um tempo passando por esse tipo de situação. Todas as políticas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Educação são feitas unilateralmente, sem diálogo algum com a comunidade. E, na maioria das situações, a comunidade, na maioria absoluta das situações, a comunidade nunca é ouvida, e, quando a comunidade se manifesta contrariamente a qualquer tipo de medida, ela também não é ouvida. Então, é muito concreto e isso aqui foi um desfile aqui nos últimos quatro anos de comunidades, de situações em que a comunidade não foi ouvida. Pela questão da municipalização, fechamento de escolas, exoneração de diretores, etc., etc. Então, sobre essa situação específica de vocês, da Escola de Artes, do CICAUD. Eu penso que nós, enquanto sociedade, e aí coloco aqui a disposição de vocês, da escola e da comunidade escolar, novamente, a estrutura do sindicato, para que a gente possa explicar para a população daqui da região metropolitana e do Estado também o que é que significa essa escola, o que é que significa uma escola, a única escola profissionalizante em artes do Estado. Então, o que ela pode ser para a sociedade, para a população do Estado de Minas Gerais? Se a secretaria não dá a devida importância ao que a escola representa e pode vir a representar de uma forma muito maior, podem ter certeza que a entidade sindical vai dar o espaço que vocês precisarem para atrair as pessoas, os alunos, os estudantes para o CICAUT. E aí tem uma outra questão que é importante, e aí vou voltar lá no Amélia. Os meninos do Amélia estão no CICAUT e lá não tem quadra. A professora já disse isso, mas eu queria desenvolver um pouco esse assunto. No Amélia tinha um quadra de esportes, os meninos tinham lá o acesso, às aulas de educação física, eles foram levados para um outro prédio onde não há quadra de esportes. Como é isso? Quer dizer, é um contrassenso, porque a discussão é da corporeidade, da importância da atividade dos meninos, dessa construção toda, que é feita através das aulas de educação física, não é simplesmente dar a bola para os meninos e jogar os meninos na quadra, não é isso que acontece nas aulas de educação física. e os meninos não têm acesso. Então, a lógica que nós estamos vendo aqui acontecer, e aí eu já vou finalizando, porque eu tenho certeza que vocês podem ter outras considerações para fazer. Fiz uma analogia aqui, sabe? Estava até conversando aqui com a companheira. É mais ou menos isso, a escola... Vamos pensar no esporte, estão gostando de entregar para o esporte, de discutir sobre o esporte. Uma turma, uma escola de futebol onde não tem bola, onde não tem quadra, onde não tem o gramado, e os alunos não aparecem, e a culpa é porque os alunos não aparecem. Não é porque a escola de futebol não tem condições de ofertar o futebol. como vai jogar futebol sem o gramado? Como vai jogar futebol sem a quadra, sem as traves, sem a bola, sem a tela do gol? Como? Sem os equipamentos... Obrigada. Sem os equipamentos adequados. E quem vai querer jogar bola nessa escola, nessa escola de futebol que não tem bola, que não tem quadra? Só tem o professor, que fica lá desesperado, e os meninos que estão interessados em jogar, mas que não vão ficar, eles vão procurar uma escola que tem quadra, que tem gramado, que tem bola. Então, é um pouco a lógica do que está sendo feito com as questões relativas ao CICAUT. Eu queria, por fim, agradecer à Comissão de Educação pela presteza em trazer o relatório técnico e todos os problemas que foram identificados e colocar, mais uma vez, o CICAUT à disposição para as lutas vindouras, as que virão ainda, tenho certeza que virão muitas, para aquela comunidade, naquela região, e nos colocamos à disposição. E é uma vergonha mesmo, você não precisa ficar envergonhada, não, viu, Júlia? Quem tem que ficar com vergonha é o governo do Estado. O governo do Estado que precisa se envergonhar de tratar a população, de tratar a educação, de tratar a arte e a cultura da forma como está tratando, mas que não é muita surpresa, porque tem uma similaridade com o que nós enfrentamos a nível nacional em relação a tudo que é arte, a tudo que é cultura, a tudo que é produção, que vem do povo, que vem dos saberes. E aí é o reflexo do que está acontecendo aqui em Minas Gerais também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Denise, pela presença e participação aqui conosco. Nós vamos retornar agora para os encaminhamentos finais. Foram feitos ainda alguns questionamentos sobre a situação das condições de trabalho dos funcionários do MGS, sobre ainda as situações inadequadas atual, dos banheiros, das tomadas, por que não estão autorizadas a formação de novas turmas no CICAUT, quais são os atuais parceiros que usam o espaço do Plug Minas? Quem vai nos esclarecer? Por favor. Falando primeiro da questão dos funcionários do MGS, como eu já havia dito anteriormente, procede a fala da professora, uma vez que a rede elétrica ficou toda afetada no campus. Então, a MGS já tem conhecimento da situação com relação à portaria noturna. temos uma ata registrada e assinada por todos os servidores, por mim e pelo supervisor MGS que atende ao campus. Então, não está escondido, há um acordo de trabalho. Os servidores que trabalham durante o dia, eles estão com uma carga horária reduzida, mas durante o dia é mais tranquilo de falar com relação à energia, mas é de conhecimento, o deputado. é sobre, desculpe, a outra. Não ter autorização para a formação de novas turmas, porque a secretaria não está autorizando a formação de novas turmas. Deputada, essa situação aí, a senhora deve, eu sugiro que a senhora peça o requerimento, mas até onde eu tenho conhecimento, tem o veto eleitoral. Então, não é somente para o CICAUT segundo semestre, não. Como assim, veto eleitoral? de não poder fazer contratação de novos professores. Mas vocês não se planejaram antes? Isso aí, a senhora pede o requerimento, por favor. Não, mas quem responde pelo CICAUT? É a Secretaria de Educação. Não, isso aí, no caso, a Secretaria de Educação, que vai ter que responder a essa situação, porque ela é geral, não é somente para o CICAUT. Não, essa situação geral, inclusive, está sendo muito contestada, porque isso nunca aconteceu no Estado. Não é específico do CICAUT, não, isso que eu quero esclarecer. Mas a questão geral da não-contratação é outro equívoco da Secretaria de Estado da Educação. Entendo. Porque acho que a equipe que não é de Minas, veio de outro Estado, é o primeiro processo eleitoral, estadual, que a equipe do Rio de Janeiro enfrenta aqui em Minas Gerais. Então, desconhece a nossa realidade. A contratação para a substituição, para a vida concreta, para os estudantes não ficarem sem aula, ela sempre aconteceu e a legislação prevê que ela continue acontecendo. A ausência do conhecimento da realidade de Minas Gerais é que promoveu essas inovações que nós vamos discutir aqui no âmbito específico. Mas a questão do CICAUT, vocês poderiam ter se planejado, porque você tem um planejamento para a formação de novas turmas no segundo semestre, isso não foi feito. Não, existe planejamento, sim, só que existe substituição de professores ao longo do ano. Então, para o segundo semestre, entra nessa questão que eu falei. Só os cursos novos. As novas aberturas de turmas. Esse mapa é essa mesmo. Entra nesse geral. Todas as escolas não são... Entendeu? A contratação. Eu compreendi o argumento. Eu compreendi o argumento. Deixa eu só pontuar rapidinho, porque essa questão é que lá a gente trabalha por módulos, então é semestral. Então, o que acontece é que a gente é dispensado no meio do ano para ser recontratado com a carga horária com a nova carga horária. Nova carga horária. Exato. E aí a gente não entra exatamente também na justificativa que o Estado estava dando em relação às outras escolas regulares, porque a nossa logística é outra, como a gente está vendo aqui. Entendi. E aí tem essas coisas que estão acontecendo em relação a não pode contratar, mas a nossa situação não é a mesma que está sendo colocada para, mesmo que seja equivocado, para as outras escolas, enfim, só para apontar isso, porque às vezes as pessoas não sabem que a gente é desligado para depois ser recontratado. E aí como é que vai ficar a situação? Então eles não serão desligados? Aí a senhora tem que pedir o requerimento. Não, mas não. Eu, como respeitosamente, Denise, a forma que eu farei, a gente decide na comissão. Você precisa me prestar esclarecimento. Se você não souber, você me informe. Não sei, não sei, não tem condições de dar essa informação, não é da minha alçada, no posto de comando que eu ocupo. A minha pergunta é o que vai acontecer? Então, considerando que o contrato é semestral, você tem um encerramento para nova contratação. Exato. Alguém sabe? Rosa, Denise, você sabe me dizer que vai prorrogar, vai dispensar e não vai contratar? Alguém sabe? Não é da minha função, deputada. Então, não é da minha função essa resposta. Ok? É da sua função, Rosa, você sabe? Enquanto não tiver autorização, você bem falou que a secretaria está tentando rever a situação. Enquanto isso, nós não temos resposta para a situação. Ok. É isso, não tem resposta. Ok. Quais são os atuais parceiros que usam o espaço? Ah, tá. Existe até uma situação que está ocorrendo com esses parceiros. É o SEBRAE, que ele tem um termo de cooperação vigente até 2025 com o Espaço Plug Minas, porém, ele não está nesse espaço, que é o Bloco 3, por uma interdição estrutural mesmo. Ele vai passar por um processo de reforma ainda, então, por questão de segurança, eles saíram do espaço. E o SENAC, que ocupava o Bloco 1, está desocupando o prédio porque o termo de cooperação não foi atualizado. Então, eles estão em fase de desocupação, mas esse Bloco 1 não tem uma destinação ainda, não. Então, o único parceiro que utiliza o espaço do Plug Minas é o SEBRAE. Isso. E tem o Bloco 6, que o promotor Márcio até disse, chama AIC, do pessoal Núcleo Juventudes, esse espaço atende os meninos do sócio-educativo, sabe? É um trabalho bem específico para esse público. É o Desembola. É o Desembola na ideia, o projeto que eles fazem. É bem específico para esse público. E aí, eles estão em atividade durante o diurno. São esses. No momento, são esses. Ok. O Michel pediu a palavra? Michel? Michel está conosco virtualmente. Teve um questionamento, então, sobre a reforma do Bloco, onde os estudantes estudam do ensino regular. Quando chega um termo de compromisso para a reforma, tem uma equipe de engenheiro que faz uma planilha apontando o que precisa ser verificado. Depois que começa a obra, a gente consegue fazer alguns ajustes. Ontem, por um acaso, a gente teve uma reunião com a empresa só por causa do questionamento de parte elétrica, que ainda não tinha sido feito. Gente, a obra só foi feita 40% ainda. Inicialmente, foi a pintura, sim. Mas essa parte de iluminação, os banheiros, eles vão entrar agora na segunda parte. inclusive, eu pedi para solucionar o problema da porta do Bloco das Artes Visuais também, que vai ser resolvido agora. Então, essas questões das canaletas, da fiação, isso tudo, essa empresa que está trabalhando, ela está contemplada, ela ainda vai fazer. Então, só para deixar, explicar para o questionamento que foi feito, que ainda não terminou, ainda tem 60% da obra a ser feita. Esse primeiro momento realmente começou com a pintura, é o banheiro da sala dos professores também que foi colocado também está incluso. Ontem, a gente teve um reajuste e agora o engenheiro vai aprovar esse reajuste e quando passar para a empresa já vai começar a executar. Então, canaletas, fiação e banheiro estão na segunda parte da obra do LCM, que é o bloco onde estão os alunos que vieram do Amélio de Castro. Ok. A Idalina, que foi professora do Amélio de Castro, ela está aqui conosco, quer fazer uso da palavra rapidamente. Idalina, vou te passar a palavra. Na sequência, nós vamos aos encaminhamentos finais aqui da audiência. Boa tarde a todos, todas e todes. Gostaria de cumprimentar Beatriz Serqueira, que tem uma representatividade na educação. Eu sou professora aposentada, trabalhei no Amélio de Castro 18 anos. Vivi toda a problemática toda do Amélio de Castro em relação a alunos. Na época em que eu estava no Amélio de Castro, meus alunos faltavam aula porque eles iam para o Plugue Minas fazer teatro, dança. E eu ficava muito feliz porque era um espaço que tanto o Amélio de Castro usava quanto a outra escola do lado, o Instituto Agronômico. E aí veio a tristeza do fechamento do Amélio de Castro. Em 2015 a 2018, eu estive na Superintendência Regional Metropolitana A. O CICAUT foi uma escola fundada pelo governo passado. Aí eu vou perguntar para a professora Rosa. Quando nós saímos, tinham mais de 1.200 alunos inscritos no CICAUT. Será que a pandemia levou esses alunos todos? Onde que estão esses alunos? Lá tinha uma diretoria, tinha uma diretora que comportava três vices-diretores. Aí eu pergunto onde que estão esses alunos? Então eu acho que o governo fez descaso com a Amélio de Castro, que é uma escola de mais de 60 anos. A escola foi extinguida, foi um descaso com a história daquela escola. Eu carreguei 18 anos o nome no peito, Amélia de Castro, participei do movimento Fica Amélia de Castro, porque eu a achava e acho importante. Os alunos hoje do Amélia de Castro que estão no CICAUT, estão a Deus dará, porque a quadra que eles tinham no Amélia de Castro está sendo usada pela CEDESI, os alunos não têm quadra. Aí eu fico imaginando como é que é a formação de um aluno sem educação física. Participei de movimentos lindos de 2015 a 2018 no CICAUT, fizemos vários encontros pedagógicos, numa semana nós encontramos lá Metropolitana A, B e C. A gente levava por dia mais de 2 mil alunos para conhecer o CICAUT. Foi o teatro mais lindo da minha vida que eu assisti. Foi no CICAUT uma peça chamada Abarcar-se. Não é? Foi? Era da sua época, Bruna? Júlia. Não, eu entrei um ano depois. Então, assim, eu fico imaginando como assim? Como fechar uma escola? A gente não fecha escola, a gente abre escola. Como assim? Onde que estão os alunos do CICAUT? E hoje nós temos o descaso. Então, para mim, é descaso desse governo com os alunos do Amélia de Castro, com a unidade do Amélia de Castro, descaso desse governo com o Plug Minas, e descaso desse governo com o CICAUT, que na minha avaliação este governo quer fechar a escola e não se fecha escola, abre-se escola. E eu fico muito triste porque parte da minha história eu vivi no Amélia de Castro. E estou muito chateada. E fiquei muito emocionada com essa fala, Júlia. Eu gostaria que a juventude acordasse e não deixar fechar o CICAUT. É a única escola no Estado que tem que discute dança, teatro, discute a cultura. E esse governo, a proposta é de fechamento de CICAUT. Só quem não quer enxergar. E aí, parabenizo o trabalho da Beatriz Serqueira, nossa deputada com grande representatividade no Estado todo por essa audiência pública. Então, assim, eu fico no saudosismo porque a gente não pode deixar apagar. Eu sou do tempo que escola é movimento, escola é vida. Eu não estou falando de estrutura física, eu estou falando é de alunos ser felizes. Paulo Freire me ensinou isso muito bem. Nós precisamos é de alunos ser felizes na escola, não infelizes, porque um aluno que não tem atividade física é infeliz. Um aluno que não tem arte é infeliz. Um aluno que não tem dança é infeliz. Um aluno que não tem teatro é infeliz. Então, conclamamos a sociedade toda para não deixar fechar o SICAUT. E volta Amélia de Castro. Obrigada. Obrigada, Idalina. Eu vou chamar também a Cláudia. A Cláudia está aqui conosco, acompanhou toda a audiência. A Cláudia também é do mandato da deputada Ana Paula Siqueira, que também faz todo o trabalho na defesa do Amélia, do SICAUT. Por favor, Ana. É a Ana não, não é Cláudia? A Ana esteve conosco virtualmente, deputada Ana Paula Siqueira, Cláudia, com a palavra para as suas considerações. Está ok, obrigada. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui com a gente. Meu nome é Cláudia Stefani, sou nascida e criada ali na região, na Sagrada Família. Então, acompanhei toda a história da Amélia, quase toda, quem ainda era criança, e acompanhei o Plug Minas, desde quando começou até agora o momento. eu sou assessora e deputada Ana Paula Siqueira, trabalho com ela há muitos anos, então, peço primeiramente a desculpa dela não estar presente, presencial, como é que fala? fisicamente, mas ela acompanhou por virtual. E acho que não tem muito o que falar, que já foi tudo dito. Eu estava segurando a questão da quadra, que acho muito importante, mas a nossa amiga do City Ute citou aqui. Então, acho que, gente, reforçar que é essa nossa união. Acho que tem o Márcio, tem os alunos, os professores, os moradores, a Vera, que acompanho também há muito tempo, assistei na hora que eu fiquei sabendo a questão do filho dela. Então, assim, é que a gente mantenha essa luta, a gente não vai desistir, não podemos desistir, não podemos aceitar o desmonte da educação. E estamos aí, nosso mandato está à disposição, nós estamos todos à disposição. Muito obrigada, Beatriz, pela fala. Nós que agradecemos, Cláudia, pela presença, parabenizar o trabalho, todo o trabalho parlamentar da deputada Ana Paula Siqueira, que esteve conosco durante todo o tempo aqui virtualmente, na nossa sala remota. Bem, nós chegamos ao final da nossa audiência. Acho que eu vou sintetizar o encaminhamento em seis pontos para que a Secretaria de Estado informe a Comissão de Educação, seja através da superintendência, através da gestão do Plo Guimenas ou diretamente da gestão da Secretaria de Estado da Educação na cidade administrativa. A primeira questão que nós queremos, então, informações sobre as condições de trabalho dos empregados e dos empregados da MGS. Muito nos preocupou, todas as situações narradas, e é fundamental que o trabalhador tenha condições de exercer o seu trabalho. E o que nos foi nos relatado é que há uma precariedade em relação a isso. Nos foi relatado que a MGS estaria ciente, mas o fato de estar ciente não resolve o problema. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o planejamento de abertura de novas matrículas, de modo que nós consigamos compreender qual é o plano para o CICAUT, para o Plo Guimenas, porque nós estamos falando de gestão pública, nós não estamos falando de uma gestão que começou agora. Nós estamos falando de um governo que está no seu quarto ano, indo para o último semestre do seu mandato para o qual foi eleito. Então, nós não estamos falando de um governo que pegou agora a situação, que está reconhecendo, fazendo diagnóstico para entender o que vai ser feito. Então, qual é o planejamento de abertura de novas matrículas no CICAUT? Terceiro ponto é o planejamento da Secretaria de Estado e Educação para o Espaço Plo Guimenas. O promotor que esteve conosco, o senhor Márcio Rogério, nos relatou que, em reunião com o Ministério Público, a Secretaria de Estado apresentou qual era o planejamento da Secretaria para o Espaço. Comissão de Educação se sentia um pouco desprestigiada, porque, convocada a prestar esclarecimentos aqui, a Secretaria de Estado não apresentou qual é o seu planejamento, porque nos desse aí uma informação global. Então, nós estamos solicitando, esse é um encaminhamento da Comissão. O quarto ponto é nos informar as condições adequadas de acessibilidade para que o espaço físico atenda pessoas com deficiência. Nos foi relatado por uma mãe que o espaço físico não está adequado, que, diante, inclusive, de acidente que aconteceu dentro do espaço físico, nenhuma medida foi tomada, nem de assistência ao estudante, nem de acompanhamento dessa situação. Nós temos aqui na casa uma comissão permanente de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, e tenho certeza que esse é um assunto importante para todos nós. O quinto ponto é um relatório das providências no âmbito da gestão em relação a sanar os problemas de estrutura, de infraestrutura identificados desde 2019. Um relatório completo. Nos foi trazido aqui, a primeira fala foram falas genéricas, quase que brigando com a Comissão de Educação, não compreendendo qual é o papel institucional da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas não estão acostumadas com esse papel de fiscalização, de acompanhamento. É bom que se acostumem, porque essa é uma função do poder legislativo. E o sexto ponto é exatamente um planejamento da realização do concurso público, que é um ponto importante de fortalecimento da política pública. Eu vou acrescentar um sétimo ponto. é como são estabelecidas as relações democráticas na definição das diretrizes, vamos dizer assim, do plano pedagógico do CICAUD. Como são estabelecidas as relações democráticas com a comunidade, porque isso nos foi dito aqui, que a comunidade não se relaciona hoje com aquele espaço físico, não vê naquele espaço físico um lugar para estar presente. Nós queremos saber também como é a relação da gestão com os estudantes, que isso para a gente é muito importante. Então, nós vamos... São sete pontos que nós estamos apresentando, que serão todos apresentados também na forma de requerimentos, com uma nova audiência pública, para que esses pontos não sejam apresentados em audiência. O requerimento, via requerimento, também é importante, mas o requerimento fica mais restrito. O requerimento é a resposta ao poder legislativo e ao parlamentar. e eu acho que esse processo de urgência é muito rico, porque permite que a sociedade participe, permite que a sociedade acompanhe, e com isso a gente tem um acompanhamento do procedimento todo em relação a essa importante estrutura física. Eu vou apresentar o requerimento convidando novamente a direção do Plugminas, a superintendente regional de ensino, eu vou fazer o pedido que isso não seja delegado a terceiros, farei o convite, mas se nós tivermos alguma dificuldade no agendamento, a gente faz nova convocação. Então, eu já vou deixar esse pedido para que venham as gestoras, os espaços, para que nós demos continuidade às discussões e vamos continuar convidando o corpo docente, os estudantes, a comunidade, para dar continuidade a esse processo. nós agendaremos a reunião, essa audiência para o segundo semestre, vamos pensar no mês de setembro, vamos deixar já paquetuado o mês de setembro para a realização dessa audiência com estes retornos. Oi, Juliana. Só para tentar, só para uma sugestão nesse encaminhamento que você colocou de planejamento e abertura de novas matrículas, para incluir a divulgação, porque eu acho que é uma coisa que foi falada, não sei, porque se vai ser um planejamento, tem que ter um planejamento de divulgação também, se puder incluir, não sei, e o transporte e alimentação, porque eu acho que isso é o diferencial também para os alunos se interessarem para fazer matrícula no espaço. Nós vamos abordar um oitavo ponto, então, relacionado qual é a política de assistência estudantil do Plug Minas, porque aí nós estamos falando de alimentação, de transporte, se tem, se não tem, se está em elaboração, quais são as propostas, porque o recurso da emenda parlamentar da deputada Andréia de Jesus, ele originalmente era para custear o transporte, foi para a reforma pela impossibilidade de ir para custear transporte, quando nós estivemos lá no CICAUT, isso nos foi informado, inclusive, o que impossibilita, inclusive, que outros parlamentares possam fazer esse investimento na questão do transporte. Então, nós vamos colocar assistência estudantil para saber qual é a política de assistência estudantil. Ok? Ok. Bem. Alguma consideração? Sim, Rosa, por favor. Pessoal, minha consideração é a seguinte. Primeira coisa, eu queria agradecer ao diretor Maico que não tem medido esforços para, dentro das possibilidades do caixa escolar, fazer as reformas, as intervenções necessárias. Porque apenas com o aval dele e da comunidade, do colegiado escolar, é que nós temos conseguido caminhar. fazer o caixa escolar para fazer o caixa escolar. Então, pessoal, agradecer ao diretor Maico por isso, por essa disponibilidade, que nós estávamos com dificuldade de usar o caixa escolar para fazer essas intervenções. Então, isso aí é um grande passo. E falar o seguinte, que nós temos um objetivo comum, o nosso objetivo é de melhorar. Não tem desmonte do CICAUT. Pelo contrário, nós queremos melhorar o espaço, nós queremos que a escola volte a ser aquela escola de antes. Mas que nós precisamos do apoio de todos vocês para que isso seja, de fato, uma realidade. Então, é unindo as nossas forças. E pode saber que a comunidade tem voz lá sim, porque é através da comunidade que é extremamente participativa, é que nós ficamos sabendo dos problemas que estão ocorrendo e que impactam na escola, para os estudantes. Então, é através do que eles são apontados. E nós não temos medida de esforço. Nós temos 144 escolas. Toda vez que chega uma demanda do CICAUT, nós colocamos como prioridade para ser resolvido. Realmente é lento, mas nós não estamos de braços cruzados. Nós não estamos... A secretaria, a subsecretaria da AF, do Silas, do Igor, todos nós unidos para podermos solucionar os problemas da rede física, dos desgastes lá dos prédios. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Está bom? Eu agradeço à deputada por dar esse espaço para nós fazermos essas colocações. Obrigada, Rosa. Gente, então, apesar de todas as dificuldades, todos os desafios, nós, que somos discentes e docentes do curso técnico em arte, e tem outros meninos também, nós vamos, na resistência, fazer uma festa junina, no sábado. É um ato de resistência mesmo, porque está muito difícil. E eu queria convidar vocês, porque é assim que a gente vai responder com arte. Então, a gente vai ter a apresentação de todos os cursos, do teatro, da música, da dança. A gente vai apresentar e os ingressos se retiram pelo Simpla, gratuito. A partir de hoje, eu acho, que é dia 12. E é isso. Espero vocês para poder fortalecer e para poder prestigiar e para poder sentir que a arte transforma mesmo e para vocês verem que é de vocês também e que todo mundo pode ocupar e pressionar o Estado. E é isso. Eu queria fazer esse convite. Beatriz, se você puder, a gente vai ficar muito lisonjeado com essa presença. Muito bem. Eu só gostaria de deixar registrado, e, se possível, depois, em outro momento, a gente conversar sobre isso. Seria muito importante de que a gestão do Plugue Minas não fosse um cargo comissionado e a gente pudesse ter direito a votar. A gente quer que os diretores que cheguem lá representem a gente. Então, acho que a comunidade precisa continuar exercendo seu poder democrático de eleger. E, se alguém quiser conhecer a luta da comissão, progrêmio, o arroba é comissão, progrêmio, se calde, tudo separado com o underline. É isso. Obrigada. Bem, eu que agradeço, Júlia. A arte, a cultura são essenciais. Não é à toa que, em tempos de autoritarismo, como nós estamos vivendo no Brasil, a cultura foi tão atacada. A cultura nos salva da barbárie, nos salva da política a serviço da morte. Então, de fato, fazer a luta em defesa da cultura, fazer a luta em defesa da arte e desse espaço educativo são lutas fundamentais. Então, eu quero agradecer por todo o trabalho, toda a luta, por não desistirem, é exaustivo, tratar das mesmas pautas, tratar das mesmas questões por tanto tempo, mas fundamental no momento que nós estamos fazendo. Então, a cultura é um instrumento importante de resistência por dias melhores. E nós teremos dias melhores, porque o povo nasceu para ser feliz, não nasceu para o sofrimento, nem para a fome, nem para o desemprego, que é o que nós estamos vivendo. É importante também registrar que, se a comunidade de fato tivesse tido voz, o Amélio de Castro estaria aberto. Eu acompanhei diariamente essa questão do Amélio de Castro. O desejo da comunidade era que o Amélio de Castro tivesse continuado aberto e o fortalecimento do Plug Minas e do Cicalte, não essa situação agora em que nós estamos discutindo tudo e todo mundo com problemas. Cumprida a finalidade da reunião, com os encaminhamentos feitos, nós voltamos a nos encontrar em setembro. A presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.